E foi! Estamos ao vivo. Galera, fala bem, beleza? Boa noite. Nosso quarto Meetup Live. Temos aqui hoje presenças ilustres, como Claudinei, Sávio. Opa, tudo bom, galera? Tem uns caras aí também, né? Fausto, Jacob, essa galera aí do Fluterano, Azevedo. Mas não são tão importantes, assim, velho. Os caras estão aí mesmo. O Bob Wolf aí também. Nossa ideia aqui hoje, né? A gente já falou um pouco sobre arquitetura de projetos, estruturas. E a nossa ideia é sempre falar um pouquinho de... Toda semana alguma coisa, principalmente dificuldades que a galera aí sente, né? Muito coisas mais reais, né? E hoje, essas duas últimas semanas aí, a gente tem perturbado bastante o Sávio e o Claudinei também tem entrado nessa daí, né? De questão de animação, layout e tudo mais. E hoje a bola aí tá com o Sávio, vai trazer aí sobre esse assunto de animação, que eu confesso que eu não sei nada, né? Eu tô aqui hoje como um mero espectador, um mero aluno. E é com você, meu brother. Então, galera, vocês querem se apresentar? Pô, tem uma galera aqui, né? Tá fluterando. Fala aí, galera. Não sei se vocês apresentaram. Estamos com o Jacob, estamos com o BeWolf. Faustão tá aí também. Oi, meu nome é BeWolf. Faz parte do Fluterano. Oi, meu nome é Jacob. Sou criador do canal da Fluterano. Maior canal de Fluterano do Brasil. Meu nome é Deivan. Nossa, o cara mais rico da Fluterano. Nossa, como você mudou, Jacob. Caramba. O tempo passa, né? É, deus. Cadê? Meu nome é Ninguém, eu sou Ninguém. Meu nome é Ninguém e vim de Pelé. Mas aí, galera, a pegada é a seguinte. Eu tava levantando essa bola aí da gente falar um pouco sobre animação, que eu acho que é um assunto assim, que dá uma... É um pouco mais leve, assim, pra cabeça, eu acho. A galera pode ter um engajamento legal de ver as coisas funcionando, né? E a animação é uma coisa que dá vida também aos aplicativos, melhora bastante a experiência com o usuário. Aí eu achei um tema que era legal trazer pra galera. Soninha! Vai ser uma abordagem não muito profunda, mas eu acho que é o insumo pra galera começar a pensar aí das suas próprias necessidades, né? Acho que é um ponto de partida legal pra galera começar a criar. E aí eu tô... Deixa eu compartilhar aqui. Onde que eu quero chegar aí com essa... Com essa nossa experiência aqui. Que é o seguinte. Basicamente, eu quero chegar nesse estágio aqui, olha. A gente ter isso aqui. Não é muito complexo. A ideia aqui era... Isso foi um projeto que eu tava pensando em fazer. Que era nessa ideia de jogo da velha e tal. E trazer uns conceitos básicos com gerência de estado e tudo mais. Mas eu falei, pô, esse negócio aqui da animação, legal. Acho que dá pra fazer uma conversa sobre isso. E aí é justamente a ideia. A gente não vai trazer gerência de estado. A gente não vai trazer nenhuma solução pronta pra isso. Porque eu acho que isso é um overhead mental, né? A gente quer focar mais na questão da animação mesmo. Então, assim... Flutter, new project e pau na máquina. Aí eu fiz aqui um roadmapzinho do que a gente vai falar. O primeiro ponto serão o que são as animações, como elas funcionam. O segundo é a animação implícita e a animação explícita. Porque isso é um conceito que existe, mas no Flutter a galera costuma falar muito disso. Inclusive lá nos vídeos do Flutter no YouTube, eles fazem essa distinção. Então, acho que é legal reforçar aqui. E aí a gente cair no código mesmo, como construir esse lance aqui. E aí é um bate-papo, galera. Vamos fazendo e a gente... Dúvidas, a gente vai levantando e respondendo aí. E vamos nessa. Beleza. Todo mundo pronto? Ok. Bora lá. Let's go! Tá, então... Let's go! O que são animações, galera? Animações, basicamente, é... É você interpolar valores. O que é interpolar? Você tem um... Vamos supor que você tem um número. Ele começa em zero e ele vai chegar até um. Interpolar ele é você fazer essa transformação... De zero até um, em determinado tempo, em determinada curva. O que isso significa? Na prática, significa isso aqui, olha. Isso aqui, inclusive, é a própria documentação do Flutter. E tem esse exemplo muito legal. Por exemplo, vamos supor que a gente tem um widget que tem, por exemplo, posição ou, sei lá, rotação, opacidade. Esses atributos, por exemplo, opacidade, opacidade é um valor que varia de zero até um, sendo zero totalmente invisível e um totalmente visível ou opaco. E aí, por exemplo, dado uma curva, aqui, temos, por exemplo, essa curva, mouse in. E a gente pode ver aqui como que funciona isso aqui. Basicamente, ele começa em zero, tá vendo? E tá indo até o valor de destino, que ele é totalmente opaco. E aí, a gente tem várias curvas aqui. Isso é o ponto inicial pra gente conversar sobre animações, né? Tudo que a gente vê, tipo, por exemplo... Ah, você clica num widget e ele se desloca até algum lugar. Esse deslocamento é dado nessa curva e a posição é a interpolação, né? Das posições, ou enfim. E aí eu falei de interpolar double, né? Eu vou mostrar aqui. Não vou chegar no código ainda, não. Eu falei de interpolar double. Mas vocês podem ter já reparado que a gente pode interpolar cores, interpolar border radials, várias coisas. Basicamente, no Flutter, a gente consegue interpolar qualquer coisa. Desde que você tenha um twin praquilo. E a gente tem twins pra várias coisas. É muito importante falar o que é twin, né? Não sei se eu bato nessa tecla agora. Vamos indo e aí eu explico. A gente vai passar por isso, o que é twin. Mas, basicamente, o twin significa como que uma propriedade vai chegar até outra. Por exemplo, se você tem o twin de uma cor, você tem uma cor de início e uma cor de fim. E aí o twin representa como que essa cor vai se transformar naquela cor do final, né? Dado o valor que ela tá nessa linha do tempo aqui. Mas vamos chegar lá. Deu pra pegar, galera? Foi rápido? Eu falo rápido e às vezes não sei se dá pra... Não, tá muito de boa, pô. Cara, pra mim tá de boa. Eu que não entendo muita coisa, eu tô entendendo de boa. Beleza. Mas vocês podem interromper aí. Vamos lá, galera. Não sei se minha didática também. Mas vamos lá. Tranquilo. Voltando aqui. Tá. E como funciona? É isso aí. A animação é interpolação de valores. E como ela funciona é exatamente isso aqui. E aí o Flutter provei uma API muito bacana e muito intuitiva, na minha opinião, sobre animações. Uma dificuldade que muitos frameworks têm problemas com. E vamos lá. Animação implícita versus animação explícita. Eu acho que isso aqui... Aí eu vou criar um projeto novo aqui. E eu acho que é mais intuitivo se a gente enxergar isso acontecendo. Eu acho que eu tinha criado um aqui. Se Deus quiser. É o prefolder. Não. Mas vamos fazer tudo, né? Vamos fazer tudo que aí a gente pega realmente animation live. E aqui pá. E a gente realmente pega do zero e vê tudo acontecendo como tem que ser. Eu fiquei pensando em fazer um vídeo, né? Gravar um vídeo e tal. Porque a gente pode não bater nos problemas e nas gagueiras. Mas vamos lá. Tá, basicamente, Flutter, novo, do zero. Nenhuma dependência. Essa é a ideia aí do lance. Eu vou criar aqui o main page. E a gente provavelmente só vai ter uma página mesmo. Pra mostrar isso tudo. Então, mainpage.art. Stateless. 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 Mainpage. Certinho aqui. Importa aqui. Dá um F5zão. E vamos ter aí um novo aplicativo Flutter rodando do forno. Acho que até, pra quem nunca mexeu com Flutter, como a gente não vai abordar nada muito sobre gerências e tal, tal. Pegar essa live pra ver também, acho que é bem tranquilo. Beleza. Tá. Ah, tá. Animações implícitas e animações explícitas. Eu não vou entrar aqui no conceito do stateless e stateful. Você sabia que foi a gente meio que cunhou esse termo aí pra fora, Brasil afora? Com brasileiros que meio que pegaram e colocaram o termo de animações implícita e explícita. Na verdade, implícita e controlada. Aí, as controladas caíram por terra porque não fazia muito sentido. É mesmo? É, mas deu certo, entendeu? Bem bacana isso aí. É legal que o... Quando a gente faz as coisas, né? A galera pensa assim, ah, a gente vai pra fazer. Mas não é não. É muito bom a gente ter brasileiro promovendo, cunhando termos, fazendo bibliotecas e tal. Aí a gente meio que tenta dar valor. Mas nesse caso, quem fez... A gente então meio que é... É mesmo sendo... Não é sendo babaca, mas é legal falar assim. Sei lá, enfim. É legal demais. Não, mas é bacana mesmo. Eu não sabia não. Conhecimento, galera. Conhecimento. Por exemplo, Mobile First. Foi uma coisa... Foi uma coisa dita em 2008, né? O pessoal começou a dizer, mas já era utilizado, mas não tinha sido feito o cunhado termo, né? E aí a galera do Android Brasil, junto com o Neto Marim e tal, na época eu tava lá também. Eles foram lá e falaram, ah, 2013, 2014, eles pensaram, olha, uma coisa pensada pro... Uma coisa pensada pro offline ali, primeiro, antes de você fazer sincronização com o banco de dados nas nuvens, aí você chama de primeiro, é no offline. Então, offline first. Também foi um brasileiro. E às vezes a pessoa não... É legal, assim. É... Tá, basicamente aqui, enquanto o Jacob falava, eu criei um edit, uma page aqui, stateful, pra gente só mostrar aí o que é o implícito e o explícito, né? Eu tava refletindo uma vez com um amigo meu que sobre esse termo implícito e explícito eu acho que às vezes fica confuso. Rapidinho, sabe? Manda aí. É... É... O Rafael tá pedindo pra... Pra... Tá me ouvindo? Tô ouvindo. O Rafael tá pedindo pra dar um zoom no código, pra ficar mais fácil de ver. Ah, show. Vê se deu um real visão aí, né? Assistindo no celular, Rafael? Tem que o computador vai fazer também, rapaz. Ok, né? Chato pra caramba. Galera, eu vou fazer um... Bem didáticozão, assim, o código. Aí eu não vou bater em const aqui, nada. Tecnicamente você não precisa, porque implicitamente ele seta como const, valores, status. É a própria linguagem que faz isso. Sim, eu preciso de botar com a Chigui? Uhum. É? Implicitamente ele faz isso. É, eles lançaram um... No blog lá. Inclusive, tu até mandou também um negócio de animações, né? Do Google Live. É, eu mandei o... É, eu retuitei isso aí do... Agora a gente tá enchendo o saco pra Google fazer as coisas lá, porque vindo dela e já não vai ter mais dúvidas. É, que se for o maior problema que a gente passou com as coisas, a gente não vai cair de novo nisso, não. Como é que é o esquema do const? Eu perdi um pouquinho aí. Eu tava vendo lá o pessoal no chat. O próprio Dart, implicitamente, ele seta o const pra você se o valor for estático. Ah, então... Por exemplo, você definiu... Se você botar uma variável... Você criar uma variável e setar ela como const, é a mesma coisa de você jogar o dado estático direto aí dentro. Agora você não pode colocar uma variável se o dado for const. Se ele já for preparado pra... Se o dado for estático... Se for desse jeito aí, você vai passar um dado estaticamente, ele já vai botar const implicitamente pra você. Beleza. Isso resume muito a briga que deu esses dias lá no Flutterando. Não foi briga não. Aquilo ali é só besteira. Eu gosto demais daquilo porque eu passo meu tempo. Mas beleza. Eu só não queria trazer essa discussão pra gente não ir muito além. Ok. Basicamente, eu fiz aqui um state. Eu poderia ter começado aqui como blue também, mas só pra gente ser bem didáticosão, botei aqui começando como blue. E aí a gente tem o Unlimited Container. Ele tem essa cor. Quando eu clicar nele, ele vai pra red no tempo um segundo. Então, eu espero que isso aconteça e aconteceu. Isso é a animação implícita, né? A gente trocar o valor aqui, ele implicitamente vai para essa propriedade aqui, né? Ela vai de onde estava para o destino dela. Sem com que eu manualmente manipule o controlador e tudo mais. Mas eu acho que faz bem sentido a gente chamar a raiz plícita de controlada, eu digo, inclusive. A raiz plícita de controlada? É. Cara, eu acho o seguinte. Na realidade, você não tem o controle, né? Então, meio que você não controla. Porque assim, quando ele seta o estado dentro ali... Porque é legal o termo set-state, né? Porque ele não faz o rebuild. A gente fala rebuild para facilitar, né? Mas como a galera já está entendida disso, né? O set-state, ele realmente seta, mas ele pega algumas coisas que já tem, né? E ele usa. Por exemplo, eu crio meus próprios implícitos. Por exemplo, o botão esse que eu aperto, ele vira um load e tudo mais. E aí, com set-state ou um controle de estado externo, ele modifica lá. Mas nada mais, nada menos do que eu tenho um controle interno que se aproveita do set, né? Se aproveita da reconstrução... Como é que eu sei a set? É da modificação do estado para disparar o forward, né? Que é para ele ir para frente ali, né? E ele... Mas aí que está, né? Ele tem um ponto só. O negócio da animação implícita é que ela tem um ponto A e um ponto B. Ela não tem um meio termo dali. Então, ela é um ponto A e um ponto B. Obviamente, você pode criar um controle, assim, entre aspas, criando o enum, por exemplo. Aí, toda vez que você faz o set-state, aí vamos dizer, ele diminui o tamanho para 50%. Aí, depois, ele diminui para 20%. E, depois, ele vai modificando e concatenando várias animações implícitas uma dentro da outra. Em que você tem um certo controle. É daí que vem a briga quando eu falei, né? No começo, lá atrás, lá em 2008, eu falava de animações implícitas e controladas. Aí, veio das explícitas. Porque, realmente, explicitamente, você está controlando o play dela para ir para frente e voltar. Aí, vem um monte de coisa. Eu queria muito que o Daivão estivesse aqui, que ele que é ligado nessas paradas aí. Então, e aí, essa conversa que eu falei com um amigo meu, que ele falou, Pô, mas a animação implícita também não é explícita? E, de fato, é em algum momento. Mas aí, eu acho que a distinção da implícita e explícita é o quê? Do ponto de vista de quem utiliza aquele widget, né? Por exemplo, esse aqui, a gente não tem controle. Eu não estou manipulando o controller da animação desse cara aqui, né? Ele está, implicitamente, fazendo a interpolação aqui dessa cor. E, então, do ponto de vista meu aqui, do programador que está utilizando esse widget, ela é implícita, né? Mas, é claro que, internamente, ela é controlada. É. E aí, beleza. E aí, a explícita é o que a gente vai implementar hoje, que acho que é a mais difícil de ser feita. E a ideia é, justamente, a gente pode fazer, inclusive, o que o Jacob falou, né? A gente implementar, fazer a animação explícita. É uma implícita, né? Isso. E só que exportar um widget que ele é implícito, né? Animado implicitamente. E é essa a ideia. E aí, a gente chega aqui, então, no terceiro aqui, que é criando essa animação explícita. A ideia lá, que eu tinha mostrado no começo, que era fazer um jogo da velha, né? E aí, o cara vai clicando, e aí mostra o xzinho, e anima ali ele riscando o xzinho, ou riscando uma bolinha. E é, basicamente, eu acho isso aí a ideia que a gente vai trazer hoje. Como construir isso? Vocês têm alguma ideia? O Thiago falou assim, o Thiago do Estado, né? Deveria ser animações controlada e não controlada. Mas é que, no fundo, você vai ter que dar o start de tudo. Só que a diferença é, tipo, quem tá controlando o quê, né? Por exemplo, você tem acesso ao controle, aí você não tem. Aí, quando você não tem acesso ao controle... Por exemplo, tem animações implícitas em coisas que, às vezes, você não percebe. Por exemplo, o Hero, o Flutbutton, o Circular, o Cycle Avatar, né? Eles são widgets, o Rising Button, quando você altera ali, então... São widgets que já têm animações implícitas. Então, quando a gente pensa em não utilizar um controle, aí que vem a minha dedução de implícita, né? Você não usou um controle, aí ela é implícita. Você usou um controle... Porque, assim, como eu te falei, você pode usar várias animações implícitas uma dentro da outra e usar uma gerência de estado pra você dar um play ali. Aí, você basicamente criou um controle. Então, eu penso assim, ó. Se você não usa um animation controller, aí ela é implícita. E se o play dela é ativado pelo estado, aí ela é implícita. Se você utiliza, aí vamos dizer que ela é explícita, né? Ou controlada. Vamos supor assim, né? Hoje o termo mais cunhado é explícito do que controlada. Mas, pelo que vocês estão falando, né? Como eu falei, eu não entendo quase nada de animação. E, pelo que vocês estão falando aí, realmente falar controlado e não controlado parece, pra minha cabeça, de quem não entende, faz um pouco mais de sentido, né? Esse termo controlado e não controlado. Acho que fica mais claro. É. Você olha assim, você pensa. Ah, não tem controle, então não controlado. Mas, quando você fala não controlado, dá a sensação de que o bicho tá desgovernado. Tipo, vai ter uns negócios bem loucos ali. Eu acho que não é bem isso a proposta. A proposta é a abstração do start, a abstração do for, a abstração do play. Aí, implicitamente, como a palavra implícita, né? Diz, né? Implicitamente, ele faz funcionar, né? Quem é bom de dicionário é o Beowulf. Então, ele que sabe dizer o que é implícita. Mas, se a gente for procurar aqui, ó, no dicionário, implícita, quer dizer, basicamente, isso aqui, ó, aquilo que não expressa de modo claro ou explícito, né? Mas que pode ser deduzido facilmente. Então, no momento que eu modifico um parâmetro, né? Eu implicitamente ativo o controle. Então, mesmo ela não sendo clara, você não usando o controle de forma clara, né? Você tá usando de forma implícita. Então, o controle existe. Não existe... Aí, por isso que falar não controlada, meio que, talvez, não caiba, né? De cunhar esse tema, porque ele tem um controle por dentro, né? Essa, no caso, a gente tá aqui filosofando, né? Mas, eu acho interessante, né? Essa discussão, assim, né? Eu acho bacana. Eu tô falando demais, né? Fala aí, vai. Mas é isso aí, cara, é isso aí. Acho que o ponto é esse mesmo, a gente levantar isso aí. Aí, Jacob, você falou que não tinha treta com animação aí? Não, não é treta, não. Você vê que você sente... Não existe treta no Fluxo. Eu até vou deixar uma coisa bem clara. Não existe treta. É a única coisa que existe, é a gente discutindo, porque a gente é carente. Então, quando você vê a gente discutindo lá, é carência. É carência. E, assim, desde o tempo do WhatsApp, o Flutterando cresceu assim. Você tá pro bora, quem tá no começo sabe lá. É só carência. E eu acho muito divertido, cara. O Flutterando começou por causa de treta, cara. É, o que você chama de treta, eu chamo de diversão. É, eu gosto muito dessas discussões, dessas que você falou, né? A gente tá filosofando. Eu acho muito bacana, porque, às vezes, a nossa área, ela é muito... É... É... É muito abstrata, né? Então, às vezes, eu li uma coisa, eu cheguei a uma dedução. Mas aí você leu, chegou em outra. E a gente conversa, e os dois chegam numa terceira dedução, em cima do que os dois conversaram. Eu gosto muito disso. Isso é o caminho feliz, né? Isso é o caminho feliz. Não, nunca é feliz. Nunca é feliz, mas... Não, isso é o caminho feliz. É porque, vamos supor assim, a gente tem uma cultura, né? Hoje, que ela é mais fácil, né? Antigamente, já era... Você não tinha muita escolha, né? Você tinha que usar o que era proposto, era o MVC, era o que tinha. Hoje, você tem muitas opções. Você tem uma dezena de patterns, por exemplo. Inclusive, até no front-end, você tem um monte de patterns. E aí, acaba o quê? Que você fica meio indeciso em que usar. Mas a resposta para tudo é, usa o que te convém, né? Só que, ali, às vezes, a gente quer, o que convém a gente, a gente quer mostrar para outra pessoa que o que eu tenho é melhor. É tipo o time de futebol. É tipo a questão do Bolsonaro. Eu votei no Bolsonaro, o Bolsonaro é o melhor, entendeu? E o Lula que se lasca, entendeu? Então, isso aí é do ser humano, não é da linguagem. Por exemplo, quando eu vou conversar com os gringos ali fora, né? Às vezes a gente vai conversar... Hoje, por exemplo, A gente pediu para o pessoal lá do Pava, né? Para eles criarem um guideline mais certeiro. Porque fica difícil. O bloco, ele acabou sendo um pouco apelejado por isso. Porque ele não tinha um guideline certeiro ali, né? Ele tinha um vídeo que explicava. Aí, agora, a galera lá se movimentou para fazer o guideline. E aí, vai ser legal isso. Porque, tipo, ah, eu não concordo. Eu quero usar X. Faz um pull request no guideline e vamos modificar, entendeu? Vamos botar ali, vamos discutir. Aí, putz, cara, agora sim. Não vai ficar aquela coisa, tipo, eu uso, você está errado. E aí, pô, aí é demais. Entendeu? O Biof falou uma coisa. O Jacob falou outra. O Ivan falou outra, não. Tipo, essa semana que o Kelvin fez, né? Ele sugeriu que fosse setado um guideline de uso do MobX. E o Pavan, ele começou a fazer pull request no outro dia, praticamente, de alterações, justamente, criando o guideline para o uso do MobX. Eu enchei o saco lá, porque o guideline dele lá, por mais que ele explique, e é óbvio para quem já vende fora, assim, a gente que está, às vezes a galera que está um pouco meio pensativa nisso, acaba ficando... Acaba ficando... Puts, cara, eu não sei como fazer. Pelo menos me dá um caminho inicial. Depois eu escolho o que eu fazer. Porque tem um jeito que faz de um jeito A, jeito B, jeito C, e aí vai embora. Ó, não sei quanto que vocês são velhos. Não é tão velho assim, não. 2007. Quando o cara da Google que fez o Git foi lançar, ele chegou lá e ele foi... Adoro aquela palestra. Chegar lá e falar. Nossa. Ele chegou e falou bem assim, olha, para você que usar os outros lá, como é que era SV... Como é que é SV... S-V-N. S-V-N. E o outro lá, como era o nome do outro, que era o versionador antigo? Eu esqueci o nome do outro. Para vocês que usam isso aqui, eu quero que vocês... Não prestava. Eu quero que vocês saiam dessa palestra, porque vocês não vão gostar do que eu vou dizer. E a palestra toda foi detonando, 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 detonando. Então, aí, só que a galera, ela não ficou tão cheinha assim, entendeu? Hoje em dia, quando você vai conversar de uma coisa e você detonar outra, até mesmo da brincadeira, o cara fala, não pode falar isso. Aí ficou um mundo, que eu brinco muito com o Igor, lá do programa do BR. Eu brinco muito com ele e agora ele adotou como bordão, né? Que tudo depende. O que você vai tomar de café hoje? Depende. O que você vai fazer hoje? Depende. O que você vai usar hoje? Depende. E, realmente, é uma resposta que serve para tudo. Mas isso não significa que a tua singularidade não possa ser respeitada. Então, se você quiser falar mal do MobX, do Block, do Inimação Implícia e tudo mais, eu acho que você tem total direito de falar ainda, né? É trocado. Minha opinião. Savião, a gente interrompeu um pouco aí para poder levantar esse assunto aí, que eu acho bacana. Mas segue o barco aí. Já vi que você aproveitou para dar uma esticada aí. É isso, isso. Continuar nas animações aí. Ó, vou falar para vocês. Se eu estiver falando demais, vocês cortam, viu? Porque eu falo demais mesmo. Não, não é. Você falando demais, Jacob? Imagina. Eu falo demais. É bom porque... Era para ter cortado há cinco minutos atrás. Ah, vai se lascar, mano. Porque como eu estou aqui no processo mental, estou criando aqui também. Eu tenho mais ou menos onde eu quero chegar, mas eu estou refazendo. Então, assim, é bom que vocês conversaram aí, que eu fui pensando aqui no meu plano de ação. Foi, foi bom. Basicamente, a API que eu gostaria para o... Tá, vamos lá. O que eu fiz? Eu vim aqui, criei dois containers. Eu nem separei eles, não componentizei. Vou repetir mesmo. E aí, dentro desse container, eu vou ter aqui nosso X, beleza? Ou a nossa bolinha, né? Ela vai ser animada aqui dentro. E aí, a ideia é assim. Cara, uma vez que você consiga fazer isso aqui, você consegue fazer o jogo da velha tranquilo, né? Você consegue implementar aí, já ir para a área de recitado, para essas coisas. Então, vamos lá. E aí, eu pensei no quê? A gente tem um widget aqui, que é o marker, né? E aí, vai ser o child desse cara, vai estar contido aqui dentro. E aí, quando o cara interagir com ele, ele vai riscar a coisinha ou a bolinha. E aí, eu pensei na seguinte API. E aí, vocês vão dando ideia que a gente vai mudando aqui, se vocês acharem, tiver outra estratégia em mente aí. Eu pensei dele ter aqui alguma propriedade de boolean, por exemplo, enabled. E aí, se tiver true, ele está marcado. Se não tiver, é falso. E aí, a gente pode entrar naquela da... De ele animar implicitamente, como você tinha falado. Ah, é? E aí, outra coisa também, a gente poderia ter duas situações. A gente pode ter dois widgets especializados, né? Um seria, por exemplo, marker, sei lá, cross, né? E o outro, o circle, ou a gente pode passar aqui em um marker type. E aí, tem um enum lá, né? Eu prefiro uma outra situação. Eu prefiro ter um widget para cada, cada um com sua responsabilidade. Ah, não. Eu prefiro que tenha um... Esse cara aí como abstrato, que recebe os dois carinhas, e o outro só passa por parâmetro do construtor. O tipo dele, né? Não, eu prefiro que tenha um cara abstrato, que passe... Repá, porque é demais. Mas eu não vou botar essa enabled aqui ainda, por quê? Porque esse, acho que é o nosso próximo passo, né? A gente primeiro faz ele todo controlado, depois a gente expõe isso. Então, a gente vai jogar esse estado aqui para dentro dele. Pô, vocês estão acompanhando os comentários aí? O pessoal falando ali? Eu não estou, não. Estou, estou, estou olhando aqui. É, vocês... O Thiago está falando um palavrão ali, não pode passar essas coisas aí. Mercurial? É, não. Mercurial, velho. Pelo amor de Deus, cara. Cadê a man... E aí, vocês botam enum em maiúsculo ou minúsculo? Um maiúsculo. Maiúsculo. Ah, que vocês são desses, então. Aqui, ó. Vou jogar na sua cara aqui, se você botar minúsculo aqui, ó. Clean code aqui, ó. Ó. Pai. O meu está aqui atrás, ó. Ó, minha leitura da semana. Estava precisando mesmo. Ai, se lascar. Né, porque quando você vai fazer alguns tipos de pull request pro... Pro Dart, pro Flutter, você tem que estar embasado de... Não, aí você fudeu, né, Bill? Esse aí eu não... Ele tem todos. Um Java? Nossa, esse aí é massa. Claro que é massa. Claro que é massa. É que tem, tipo... Tem, tipo, aquela situação, né, da gente, do cara ali. Eu tenho autoridade agora, tá vendo? Eu sei que code porque eu tenho um livro aqui, ó. Eu não lirei uma página ainda, li o branquinho. É, tudo ali, cara. Novinho, cara. É que nem a Bíblia pros crentes. Foi muito crente ali. Já dei minha lenda aqui nas primeiras sete e poucas, cadê? Então, seguindo aí na ideia aí, o Biof concordou. Eu ia sugerir, bem rapidinho, eu ia sugerir pra você criar ele separado e só... E esse cara ia mandar o controller de velocidade, animação e tudo pra dentro do isolado e você só iria fazer o check de circle e cross pra qual ia chamar. Isolar... Você ia fazer, você ia fazer o que o Jacob falou e o que o Biof falou. Ia realmente seguir a risco que ele encontrou. Não, calma. Não sei, só acompanhei. Vocês estão falando de fazer implícito. Não sei. Você ia fazer o marker circle, o marker cross, sendo que na hora de chamar ele retorna. Eita! Deixa eu falar uma coisinha aqui rapidão. E na hora de chamar você faria o if de... Isso aí. Já volto, viu? Um minutinho só que a mulher tá chamando aqui rapidinho. Já volto. Beleza. Falou. Não, eu boto feia o que vocês estão falando. Isso aqui, né? Exatamente. Beleza. Você teria o marker, o marker cross e o marker circle. E aqui você passaria só o if e qual type você tá... Isso. Eu concordo, concordo. Aqui, né? No build, a gente retorna. Exato. Você vai retornar baseado no type. É. Legal que... Porque aí você pode... Você nem precisa daquela variável booleana. Porque você tem o marker type null, que seria esse vazio. Aí você faz os três. Posso lhe ensinar uma parada muito louca aí do VS Code? Mandei. Dei um ctrl z aí até o marker circle. Poxa, querido. Voltei. Dei dois cliques no marker circle aí. Aham. Selecione ele todo. Aham. E você vai dar ctrl d. Aí ele... De novo. De novo. É isso. Pronto. Não. Tô ligado, tô ligado. Isso aqui é cross. Eu tinha tentado, mas aí não funcionou e é isso aí. Beleza. Aí eu acabei de aprender. Já serviu pra alguma coisa, aí, mano. Já não sabe de nada. Eu tô aprendendo coisa pra caramba aqui já, moço. Tá vendo? O pior que faço, sabe todos os atalhos. Meu Deus. Ô, Rúli, seu microfone tá um pouco alto. Acho que é o Rúli mesmo que gritou aí agora, né? É. Ah. É, uma voz de gazela, né, que eu escutei aí, né? Não sei se é. Ah, eu vi uma voz de gado. Deve ser a do Jacob. Só faltar a taça. E aí, todo mundo concordando aqui com essa nossa API até o momento? Show. Tá bem de boa. Beleza. O que o... Não, eu discordo. O que o... Manda aí. Manda aí. Tá. Não, só discordar mesmo, porque é legal discordar das coisas. Ô, Fausto, você tinha falado... Cria um marker type null e aí você pode desenhar o círculo sozinho, sem nada. E aí você vai ter o círculo sozinho sem nada, o círculo sozinho com o X, e o círculo com o círculo. Ah, então, mas eu sem nada, pensei... Ah, tá, entendi, entendi. Tirar o boleão aqui, né? Beleza. Exatamente. Beleza, vamos lá. Porque ele é um estado também do círculo, se você parar pra olhar. Eu só tenho um ponto que eu... Porque, assim, a ideia é o quê? Ele tem dois... Quando você clicar, ele vai limar pra fazer o X. Quando você clicar de volta, ele vai desfazer. Concorda? E aí, pra eu desfazer, eu não posso alterar o tipo de marker dele. Porque eu tenho que desenhar ainda no marcador. Sacou? Você vai desenhar com o quê, assim, Marmelo? A gente vai fazer com custom paint. Vamos chegar lá. Isso é da hora. É, que é raiz. Cadê o Deivão, velho? Cadê o Deivão? Tem que chamar o Deivão, cara. Eu vou ligar pro Deivão. O Deivão tá ocupado. A gente chegou a chamar ele, mas ele não respondeu. Aí vocês falaram que ele tá de mundo. Ele não responde ninguém, cara. Pode ficar tranquilo. É porque ele tá também não montar o escritório. É, tá. Tem uma outra... Só que assim, pra gente criar esses dois de uma vez só, eu acho que vai ser muita dor de cabeça pra quem estiver acompanhando. Então, vamos criar só o Circle e a gente anima ele. E aí, depois a gente cria o Cross e a gente junta os dois nesse esquema que a gente fez. O que vocês acham? Concordo, concordo. Beleza, então. Então, eu vou só... Eu discordo. ...dar uma comentada neles aqui. Não esquece que eles existem por enquanto. E aqui a gente vai fazer só o... Ah, não. Não, é só você manter só um estado lá. Você não precisa. É, poderia ser também, na verdade. Porque aí você não tem que trocar isso aí. Eu posso fazer aqui e implementar o... Só o Circle também. É, você implementa só um e depois só o outro. Tá, então na minha page aqui eu vou gerar esse cara aqui, ó. Cross. Beleza, só vamos ter aqui o... O Circle. Tá certo. Beleza. Mark. É... Eu não precisava nem de ter feito isso, né, galera? Deve ser um burro aqui. Tá, vamos lá. O nosso Marker é... Ah, tá. E aí como que a gente faz animação explícita, né? Nesse caso, qual é a linha de raciocínio que eu tive? A gente quer desenhar um X e uma bolinha, basicamente. Aí eu pensei de a gente usar a própria API de Path, né? Pra fazer isso. Pra quem nunca mexeu com esses rolês, Eu acho que seria legal só ter uma demonstração do... Mudou de nome isso aqui, né? É... Sim. Uhum. Só pra gente... Pra galera ver qual é o processo mental, né? De fazer isso. Ih, rapaz, eu tenho que extra... Explore, lógico. Deve ter algum aqui pra gente interagir. É... Algum simples, por favor. Você tá indo num lugar que poucos são simples. Eu consigo criar um center que... Entrar? Deixa eu... Deixa eu... Deixa eu... Peraí, peraí. Deixa eu fazer um... Tá ligado? Nã-nã-nã. Deixa eu logar aqui. Peraí, galera. Já tô... Já tô logando. Só preciso lembrar minha senha. O que é isso, pô? Você aperta o botão ali e loga com o Facebook. Não funciona, não. Ah, beleza. Já tô logado aqui, ó. Pá. Beleza. É... Eu devo ter, acho que, algum aqui. Ô, louco. Aí apareceu a minha... É legal que a gente pode ver também, sem código, o que que é animação, né? Então, por que que nada carregou? Eis a pergunta. Qual que foi a gente... Ao vivo nada funciona, cara. Essa é... É verdade, né, cara? É a premissa, né? Quero se funcionar porque não tá ao vivo. Lady Murphy é real, cara. Não quer dizer que é culpa do Windows, não? Ah, basicamente a gente tem isso aqui. É... A gente tem um path. Cadê o pen? Acho que é pen. Tem que criar um lance aqui, né? Cadê? Vocês tão reparando aqui? Não tem nada aqui carregado. Dá um F5, cara. Contra Shift R. Tá vendo? A gente tenta fazer umas paradas doidas. Não era pra ter aqui um painel aqui? Eu tô indo abrir o meu aqui pra ver se tá. E aí? Será que deu ruim aí? Pessoal, não liguem. Nós estamos ao vivo, ao vivo. Essas coisas acontecem mesmo, tá? Isso é normal. Talvez eu podia ter feito isso antes. Acho que podia. Não é só você não. Tá dando problema aqui também. Caraca, aí é complicado. Tá, beleza. Eu vou fazer então aqui, ó. No Roots, galera. Vou fazer no Roots. Você liga. Deixa eu atortar pros caras. Tá, então olha só. O que eu ia mostrar e não mostrei. Eu queria fazer isso aqui, ó. Quando o cara clicar, ele vai fazer isso aqui, né? Vai fazer um traço aqui, um traço aqui. Beleza? E só que esse... E aí isso aqui vai ser um path. Eu vou usar um path. E aí uma coisa legal do path, a gente pode fazer clip nele, né? No Flare, que era o Reave agora que mudou, isso é bem fácil de fazer. Você interpola ali um... Você tem o divide de 0 a 100%. E aí você... Por exemplo, no 0, ele ia estar aqui. No 50%, por exemplo, ele está aqui. E aí... Entenderam? Ele ia fazer isso aqui. E a ideia, basicamente, de... O que que nessa animação a gente vai interpolar? Isso aqui, ó. O progresso do desenho, né? Que ele vai de 0 até 100%. Ou seja, de 0 a 1. E era isso que eu queria mostrar de uma forma não via código. Mas, felizmente, deu esse lance aí. É... Tentar rodar qualquer animação daquela, pô. Lá no... Aqui, Tietchan? Você está falando de... Do Reave, é. O Flare, pelo menos, funcionava. É, mas é porque eu ia fazer... Eu ia fazer o xzinho e mostrar isso acontecendo. Sem... Sem código, entendeu? Uhum. Deixa eu ver aqui se no... No Explorer tem algum x. Vá fazendo aí, enquanto eu... Procuro aqui. Eu, sabe, tem uma pergunta. Tipo assim, na sua opinião, do cara que acabou em animações, ele tem que manjar muito isso de matemática, assim? Ou, tipo assim, do que que ele tem que manjar, assim, pra ele conseguir fazer animações legais, aqueles efeitos de métricos, e por aí vai? Cara, muito. Eu acho que ele tem que manjar um pouco. Muito, não tenho certeza. Tipo, tem muita coisa que a gente acha, sacou? Tipo, acho que a pessoa hoje, ela tem que saber procurar, entendeu? Por exemplo, se você está mexendo com vetores, sei lá, por exemplo, sei lá, sua animação é arremesso de projétil. Você tem que saber a matemática, ou pelo menos saber aonde correr atrás dessa matemática, sacou, você vai procurar álgebra linear, operações com vetores, essas coisas, sacou? Mas, muito, acho que não precisa, acho que você precisa só saber, tipo, olha, existe esse conceito, e eu posso tirar proveito dele. Basicamente isso. Estranho, pra mim tá funcionando. O que que é? O que que foi aí? Tá funcionando pra você, ô, Buf? Fui pegar meu iFood ali, que chegou. É mesmo? Eu vou abrindo Firefox, cara, então. Será que é isso? No Chrome. Você tá usando quanto, empregador? Chrome. Olha, o que que é? O que que é? O que que eu perdi aí? O Reve tá caindo aqui. Oi? Reve is down, Reve is down. Alô, alô. Ixi, não tá pegando não. Eu criei o projeto como... Flare. Tu criou como Flare? Tentou abrir um existente. Abrir, tá abrindo. Alô, alô. Vocês tão me ouvindo? Tão me ouvindo, tão me ouvindo. É, o Reve caiu. Só tá te ignorando, Jacob. O Reve caiu, cara. Ah, por que que vocês tão me ignorando? Ah, se você criar na hora, ele abre. Ele não tá abrindo os antigos. Eu não sei porquê. Ah, tenho que criar um novo. Caraca, os moleques tão mal mesmo, hein? Vou tentar pelo Firefox. Ah, your file? Não, tu pode abrir o... Opa. Pega, cria um arquivo agora. Mas aqui, new file 5 ou... Não, é recente. Deu new file, clica aí em cima. Entendi, entendi. É verdade, é verdade. Tentei reparado que aquele lá era recente. E, rapaz. Não, volta lá, volta. Volta noites. Ó. New Rhyme. Ah, new Rhyme. Mas vocês tão querendo fazer do zero, é? Ah, não. Não aparece. Volta ali, mano. Ó, pra mim eu só cliquei lá. O meu abriu aqui também. É, eu tinha um pop-upzinho. Volta. Agora abriu, agora abriu. Abriu, abriu. Ah, boa, boa. Tava demorando mesmo. Tudo certo, galera. Tudo certo. Vamos que vamos. Ô, dá pra me escutar, não? Tão ouvindo, que não tão ouvindo. E por que vocês não falam? Que tão ouvindo seus merda. O que você falou? Ah, não falaram nada, não. Então, basicamente, eu vou fazer uma parada bem feia aqui, ó. Que é isso aqui que a gente quer fazer. Mas deixa, peraí. Peraí. Entenderam, né? É um X. E aí o negócio do... Isso aqui é um path, né? E aí a gente tem o stroke. Vou botar ele preto aqui. Vou botar ele um pouco aqui. Beleza? E aí tem muita coisa muito legal no path, que é o que a gente quer fazer. Que é isso aqui, ó. Dream path. E a gente bota sequential. E... Olha que doido. Entendeu? É isso que a gente vai fazer hoje. Só que sem aquela voltinha ali de cima. E aí, por que que eu falei que o... O que a gente vai animar é o próprio trim aqui, né? Porque é ele que é o responsável por... Construir essa animação de... A gente vai desenhando na tela, né? Isso aqui. E é isso aí. E a gente vai usar o custom paint pra isso. Vamos lá. Beleza. Estamos aqui de volta. E aí vamos fazer a implementação do circle. E aqui... Cross, cross, circle. Tá aqui. É... Ok. Primeira coisa pra gente fazer isso, a gente precisa conhecer a existência do custom paint. Custom paint. O que que o custom paint faz? Bem... É... Tudo no Flutter é desenhado... É desenhado na própria engine do Flutter, que é a Skier, certo? É como se fosse um grande canvas ali. É... No seu aplicativo. Quando a gente quer alguma coisa que... Uma forma específica que a gente não tem e que iremos todas as propriedades e tudo mais, a gente pode recorrer, um dos recursos, é fazer um custom paint e aí fazer o que sua imaginação puder conceber. E... E é isso aí. É... O custom paint, uma das propriedades que ele dá, é o painter. O painter é o cara que vai realmente desenhar naquela área que você quer. Então, tudo isso muito abstrato, vamos ver como que isso funciona. Beleza. E aqui vai ser nosso painter. Pra isso, a gente precisa aqui criar um painter. Então, vamos criar nosso painter. Vocês querem chamar de quê? Esse painter. Hã? Não, não. Shape. Sei lá. Tic-tac. Toy. É... Enter, né? Enter. Extends. Custom. Enter. E aí, de cara, aqui ele já vai te dar duas coisas. E aí, eu vou explicar. Aqui eu vou retornar a true só pra gente ser mais simples. E aqui, ó, nosso canvas e o size, que é a área que está contida. Por exemplo, o nosso size aqui, como ele está contido aqui dentro, vai ser essas construções aqui. Esse width e esse height. Se alguém tiver uma dúvida no chat aí, gente, que eu não estou prestando muita atenção lá no chat, vocês dão uma ideia aí. Eu estou acompanhando lá, pode deixar. Valeu. Beleza. E aí, a gente vai passar aqui o nosso tic-tac-toe-penter. E é isso aí. E nada acontece, porque razoência, a gente não produzou nada aqui pra esse cara pintar. Então, como a gente vai fazer o do círculo, a gente faz o do círculo e a gente vai quebrando com o que a gente vai organizar essas coisas melhores. Vamos lá. Bem, pra gente ter um path, que é o que a gente quer desenhar aqui, né, ou aqui, a gente tem que criar um path. E a gente tem isso, o flutter, var path, igual path. Simples assim. E, ou final, né, o que vocês preferirem, nesse caso, tanto faz. E, ok. O nosso path, a gente pode passar algumas propriedades pra ele. Então, por exemplo, se eu não me... Ah, tá. Não, não. Calma. Antes do path, a gente tem que pintar com alguma coisa. É esse que tem esse detalhe. Então, eu vou chamar de paint e ele vai ser... Pararamã. Paint. Beleza. E aí, sim, a tinta, a paint, ela tem algumas propriedades, como, por exemplo, a cor. Por exemplo, a gente vai pintar de vermelho, que eu gosto de vermelho. A gente pode também adicionar o stroke. Isso, stroke. Opa. Stroke é 1.0, ou... O que que ele aceita aqui? É isso mesmo. 2.0. Mas o que que a gente pode setar aqui, galera? Ah, style. Style é igual... Tente... Ah, não. Stroke style. Vamos lá. Ué? É... Pra ser feel, galera. Pra não ser feel, pra ser... Vocês lembram? Acho que é style mesmo. Igual a... Eu sei, eu sei. É isso aqui, é isso aqui. Stroke. Que a gente só quer... Caramba, sério. Ninguém tá me escutando aqui mesmo. Eu tô ouvindo. Eu tô ouvindo, mano. Não, não vou falar mais, não. Pode continuar aí. Tá com medo de te responder, mas eu não paro mais. É... Eu só fui comer um negocinho ali, de repente, que a minha esposa ia me matar se eu não comesse. O stroke... Porque, assim, o padrão é feel, né? Que é preencher. É esse aqui. E... Só. E aí, o que acontece? Quando a gente faz o path, ele tenta fechar o caminho que você fez preenchendo ele, por exemplo. No exemplo aqui, ele ia tentar fechar esse cara aqui e aí pintar aqui dentro. Não é o que a gente quer. A gente quer só que ele desenha a linha. Então, pra isso, é o stroke. Aqui. Beleza. Vamos só com esse simplão aí. Depois a gente adiciona coisa a mais, o gradient e tudo mais. É... Ok. Como que a gente desenha? Bem, graças a Deus, path, ponto. O círculo, é o seguinte. Vou fazer bem simples. Add circle. Add. Ou add. Canvas, ponto, draw, circle. Esse aqui seria o mais simples, né? A gente tem a nossa tinta que a gente quer pintar com... A gente pode ter o raio, que se eu não me engano, ele é dado em radianos. Deixa eu ver se é isso. Se é alguém... Radianos. Então, é dois. Tenho que importar mef. Fez isso aqui. Dividir por cento. Que surra a gente tomou pra esses radianos o dia que tava fazendo o relógio. Puta. Que hora, né, cara? Pra ajustar o ponteiro do relógio. Ei, vocês. Eu não. Eu fui o primeiro a terminar os ponteiros do relógio da mulher. Nada, velho. Tava pronto pra fazer horas. Tá vendo aí? Você ainda fica fazendo o relógio. É... Quem que demorou pra fazer? Cara, calma. Quem demorou foi o Kelvin. Os caras usaram o que que era, velho. Era uma linha lá que... Eles inverteram a linha e daí tava invertendo todo o relógio, mano. Caralho, mano. Tá bizarro, velho. Tá bizarro. Ô, ô, Tessio. Fala, mãe. Fez alguma coisa com o meu microfone? Não, por quê? O que eu falo, ninguém me escuta? A gente tá ouvindo, cara. Juro por Deus. O que é que vocês não falam? Ô, 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 ô. Vai passar a live todo dia falando isso, maluco. Ah, eu falo, ninguém fala comigo, mano. Tá todo mundo te escutando, caceta. Ah, ninguém fala nada. O cara vai estragar. Sozinho. Senhora, senhora, esposa do Jacob, prepara a mamadeira pra esse menino, hein? Mandar uns bug pra ele daqui a pouquinho. Ela mandou... Ela fez aqui uma lasanha totalmente sem glúcia e lactose, velho. Ela demorou o dia inteiro pra fazer. Aí eu... Nossa, tava bom demais, hein, mano? O Tessio falou que quem te respondesse hoje, Jacob, não ia participar da próxima. E ele... Ah, você... E você e dois só morar pro Tessio, é? Ih, rapaz. Essa fez tão fraca, hein? Aí, Biof. Sacanagem. Ele que administra a sala, né? Hã? Ele que administra a sala. Administra nem a vida dele. Administra nem a casa. Chega lá, é o teu último a falar lá, velho. A mulher dele que manda. Ô, galera, eu me confundi aqui, velho. Foi mal. O que ele pede aqui é raio, não é... É só unidade mesmo. E aí o que acontece? O size aqui do Painter, ele traz as constraints, né? Por exemplo, aqui eu tinha colocado esse cara aqui é do tamanho 80 por 80. Mas eu não preciso saber o tamanho dele. Eu só preciso verificar aqui no size. Então eu peguei, por exemplo, se eu quero pintar aqui em volta dele mesmo, eu peguei o size, peguei o comprimento, divide por dois. Eu vou só tirar um 10 aqui pra ficar desse jeito aqui. É... Basicamente isso aí. Só que... E aí, beleza, tá pintando, tranquilo. Nós já temos aí nosso pintador de círculos. Só que a gente quer fazer com que ele pinte qualquer círculo. É... Por exemplo, quando estiver em zero, aqui no comecinho, e aí ele vai pintando, né? Tudo ao redor. Pra isso, a gente não consegue usar esse Draw Circle do Canvas. A gente vai ter que fazer na mão. Então... É... Vamos lá. A gente vai ter o nosso Path aqui e a gente vai adicionar Add Arc. E aí vamos lá. Eu tô tentando lembrar aqui também, galera, os lances, então... Nem não participa do desafio do Deivão lá, ou do sábado. Nem o Deivão participa do desafio do Deivão. Cara, pior que eu fiz isso aqui, tipo, sei lá, semana passada, tá ligado? Ah, mas o Deivão teve já testado. É, o Deivão, esse fim de semana ele deu já testado. O sábado e o domingo. É. Fala, Wesley! O Wesley tá em tudo, velho. Caramba, mano. Qualquer coisa que ele fala de Flutter, ele tá lá, velho. Se falar Flutter no Omnistack, ele vai estar lá também. Pô, a gente vai fazer o Omnistack? Claro que vai. Tem que falar lá com o Diego, lá, pra você dar uns contos pra nós. É. Vamos criar o Reactirando. Precisa aqui de um... Retact. Olha aí como faz. É... Offset... De... E por que ele não tá pintando, cara? Ah, tá. Não. Pera aí. Pera aí. Tá faltando um detalhe aqui. É, muito importante. Muito, muito importante. Ah, eu não tava doido, cara, viu? Beleza, galera. É isso aí. É, vamos quebrar aqui qual foi o raciocínio, né? Pra fazer o círculo, basicamente é isso que a gente precisa. A gente tem a tinta, o Path, que a gente criou aqui. Graças a Deus, a gente tem um EdgeArc, e aí ele aceita aqui um React. Esse operador aqui, ele aceita o Offset e o Size pra te dar um React. O retorno aqui é um React, tá vendo? E aí eu usei isso aqui pra justamente pegar esse cara aqui, ó. Né? Essa caixinha ao redor desse cara. Cara, eu juro que a primeira vez que eu vi isso, eu achei que era... Eu também, cara. É o quê? Agora? Primeira vez que eu vi assim... Não, a primeira vez que eu vi, né, o pessoal, acho que foi o Dayvon aqui, os seus bosses aí. Eu achei que era gambiado, eu falei, isso não pode ser verdade. Mas é da hora, é da hora. É, beleza. E aí é o seguinte, o ângulo de início é esse aqui, e eu poderia dar qualquer um, né? É, não, seria tipo, sei lá, 0.6, não sei. Aí, ó, e eu consigo, né, vou contacionar ele e tudo mais. Porque 0.6 e não 45. Por exemplo, se fosse, né, porque tudo aqui é em radiano. Então, se eu quisesse 45 graus, eu ia ter que fazer... É, vamos lá, galera. Matemática, hein? Math.pi dividido por 2, dividido por 4. Isso seria 45 graus. E aí, de 45 graus, eu desfaço Math.pi, que é 180. Só pra deixar... E aí, ô, Rúlio, que é o que caiu, o que você falou, cara. De, ah, você sabe matemática? Depende, cara, depende. Depende do que você tá fazendo. Mas só pra deixar registrado... É, a questão básica de trigonometria, né, tipo... É. Revendo fundamental e revendo a faculdade. É, se estudou em escola pública, eu sinto muito pra você. É, então aqui, ó. Meio círculo a gente tem pi, então... É... É isso mesmo? Isso. Então, a circunferência inteira são 2πs e 90 graus são pi sobre... 2. 2. Isso, é. Esse é 90 e 45 é pi sobre 4. Isso aí. Ah, como que tu consegue, velho? Hum? Ele tá escrevendo com o mouse, cara. Ah, ele tem a mesa ali, cara. Não, não. Mas, beleza, galera. E aí, só que, bem, não adianta a gente radicordar isso aqui. Então, aí que vai entrar a ideia da animação. Por quê? O que que vai variar? É justamente essa segunda parte aqui, né? É, uma hora a gente vai... Essa aqui, perdão. Uma hora a gente vai adicionar, vai ser pi, outra hora vai ser 0, outra hora vai ser 360 graus, né, ou 2π. E, beleza. Como que a gente vai fazer, deixar isso em função de alguma coisa, então? É, bem, eu já tô com a fórmula na cabeça. E aí, eu vou colocar aqui, se vocês tiverem dúvida, vocês me avisam. Ó, esse aqui vai ser o nosso, vou chamar de progresso da animação, beleza? Então, progress. Vamos supor que eu quero 5% do progresso. Então, é só multiplicar esse cara aqui pelo progresso. Se 360 é isso aqui, 50% vai ser, né? Então, nada vai mudar aqui. Mas se eu botar 25, pá, se eu botar 0, vai ser 0. E se eu botar 1, vai ser um ciclo fechado. Viu? Como eu disse. Eu sei que é o ciclo fechado, tá certo, tá certo. É, e aí, por que que não foi? Eu acho que, eu acho que... Eu não sei, cara. Aceito teorias, aceito teorias. Talvez seja o start angle aqui, ó. Deixa eu botar ele 0. Beleza. Ele sobrepôs o ciclo. É. Acho que foi isso mesmo. Mas, beleza. Então, se a gente botar 1.1, ele vai apagar ali, né? Não. Teoricamente, ele era pra apagar. 2. Não, mas ele também tá pintando duas vezes. Sei lá. É, então. Teorias, galera. Botem aí nos comentários aí, ó. Teorias de porquê. Não é 0.1? Não, 0.1 seria 10%, né? 0, 0. 0, 0. O lance é que, quando a gente botou pra iniciar aqui, por exemplo, em 45 graus, que seria pi sobre 4, ele teve um comportamento... Ele não pintou, tá vendo? Vamos botar no 2. Eu não sei por que aqui com 45... É, ele buga. Mas se tu botar 1.1? 1.1 aqui? Já pensou se ele pega 10%? Achei isso, cara. Que conceição boa, então. Aí, ó. É isso mesmo. Não, mas tá esquisito, né? Tá esquisito. É, eu concordo. Concordo que tá esquisito. Mas beleza. Vamos... Já abre a issue lá. É. Não. Será porque tu tá fazendo duas vezes pi? Ah, porque tu quer o 360, né? Isso, isso. Mas agora, já que tu tá trabalhando dessa forma, se tu deixar só pi vezes progress, progress, talvez... Ah, pode ser. Não, mas não pode ser... Ah, entendi o que você quer dizer. Quer dizer, não tenho certeza. Não, também não. Porque eu vou ter que multiplicar aqui por 2. Se for 1, eu vou ter 50%. Não, não. Agora você faz... Não, agora tu tira o 0 ali. Ah, tá. Entendi, entendi. A gente tava em... Na FQ45. Beleza, 1. Ah, tá. Então, esquece, matemática. Ah, e o 2 bugou. E o 2 bugou. Eu acho que é algum bug mesmo, cara. Acho que é algum bug. Ah, beleza. Aqui funciona. E a gente pode usar um rotate também. Inclusive, é o que eu faria. Eu não botaria aqui essa matemática direta. Eu prefiro ter um inicial aqui e ter um widget rotate em cima, que aí você faz o que você quiser e não tem que se preocupar em alterar aqui dentro. Acho da hora. Mas beleza, 75% aqui, tá. E ele começa sempre aqui, ó. Ah, uma coisa que é importante falar sobre o canvas é a direção em que ele é pintado, né? Então, se a gente tem aqui, olha, esse aqui é o nosso retângulo, né? Ele pinta pra cá, nessa direção, positivo, e nessa direção aqui, positivo. Por que isso é importante? A gente vai ver quando a gente for pintar a cruzinha, né? Que a gente vai ter que se orientar nisso. E o ponto inicial é justamente aqui. Beleza. Tá, vamos botar então a variável. Beleza? A variável a gente pode passar aqui. Por exemplo, eu chamaria isso aqui de clip e passaria um valor aqui. Como que vocês preferem? A gente pode chamar de progress também. Eu gosto de clip porque o próprio Heave aqui, ele usa esse nome. Clip path. Pode ser também, né? Segue o padrão, que de padrão a gente entende. Porra nenhuma. Então a gente vai ter aqui um final. Double clip path. E a gente vai construir ele. E ele é nomeado. Você viu que no comentário ali o Thiago mencionou um cálculo ali, ó? De o if dividido pra dois. Ah, tá, tá. Ah, tá, entendi. Ele queria uma treta ali. O if dividido pra dois ou o if... Ah, eu pensei que ele tava ajudando. Ah, não. Deixa lá. Beleza. E aí, esse clip path aqui... Cadê, cadê, cadê? Cadê, cadê? Aqui, aqui. Vai ser o nosso próprio clip path. Certo? Então se a gente passar aqui um, se Deus quiser... Opa, a gente não fez... Agora tem que colocar vezes dois ali do aqui, né? Aí, ó. Beleza. Então, esse é mais ou menos aqui o nosso lance. Falando sobre animação... E aí... Vocês entenderam, né? A gente vai mexer nesse cara aqui. E mexendo nesse cara, a gente vai pintar de acordo com esse cara. Vocês conseguem ver o ponteiro do meu mouse? Porque eu tô assim. Ah, tá. Porque eu tô marcando e, tipo, às vezes as pessoas não tão vendo, né? Tá. De uma forma bem simples mesmo. Sem a gente bater em... É... Nenhum... É... Nenhum pattern e tal. A gente pode ter aqui... O nosso... AnimationController, né? Depois a gente... Animation... Animation... Controller... Controller... Eu já ia perguntar por que você tava botando o finance e ele vai ser implícito. É... Não dá pra criar ele aqui. E tá. Ah, tá. Outra coisa. Quando a gente tem animação, a gente precisa de prover com... Isso aqui, ó. SingleTickProvider. Olha, é da hora. E... Por que que ele tá reclamando aí? Porque você tem que... Não, você... With... Não! É porque não é lá embaixo, é no state, velho. Lá embaixo. Ah, bota fé, bota fé. Você botou no... É verdade. Não é esse cara aqui, não. É ali cima, é. Isso aí, isso aí. Foi mal, galera. Foi mal. Ó, o maior entrando na fluterana já tá fazendo as coisas erradas, tá vendo? E o Devon nem tá aqui. Beleza. Por que que a gente tem que prover esse cara aqui? Porque ele tem que sincronizar o tick... O que que é o tick? O tick do render, do Skia mesmo, com a callback de build aqui. Pra você não ter mais do que o necessário. E aí você ter os FPS sincronizados. Deu pra entender mais ou menos? Sem... Sem aprofundar muito? Eu. É... Tá, vamos lá. É porque eu fiquei com medo de falar, mas segue aí, vai. O pessoal vai ficar com a RavidMine. Não, pode falar, pode falar. Posso mesmo? Manda. Tá bom, então. Ali, o 5TigProvider ali, pra quem já mexeu com a Unity da vida, né? Sabe que os updates, né? Tem tudo um delta time pra ele acontecer, né? Então, esse cálculo do delta time... Porque, por exemplo, um segundo pra ti, numa máquina que é muito mais rápida, que cicla mais rápido, pode ser mais diferenciado em uma máquina mais poderosa. Então, ele faz um cálculo de date time e te entrega exatamente o tanto que aquele dispositivo funciona. Pra que quando você passa um duration, ele realmente ser dois segundos, entendeu? Porque, assim, ó, ele diminui o FPS e aí, se você for um desenvolvimento muito ruim, né? Um aplicativo muito ruim, dispositivo muito ruim, ele vai dando umas quebradas bem loucas, mas ele, em dois segundos, ele vai completar lá, entendeu? Então, se tu depender disso, né? Se tu depender de fazer uma animação sem um controle de delta time, ela vai ficar desincronizada, né? Então, pessoal, na Unity, a gente faz esse cálculo na mão de delta time. E no Flutter, ele pega esse cálculo de delta time ali do próprio estado, do state, né? Porque quando você faz um mixing, ele pega um atributo que tá local, ele transforma em global, o que você vai passar? O disk, que é o v-sync, que é exatamente esse cara que vai fazer, vai te entregar o tanto que ele tem que ciclar pra ele poder chegar nos dois segundos e ele acontecer a animação, né? Ele vai contar o tanto de FPS que ele vai ter, né? Porque o Flutter, ele chega até 120 FPS, mas ele pode chegar muito menos. Você não tem um... você não tem realmente um v-sync, né? Como ele diz assim, ó, eu quero que rode a 60 FPS mesmo e vai ficar cravado, não. Isso, inclusive, é um eixo que tá aberto lá. Isso, inclusive, é um eixo que tá aberto lá. Então, você não tem esse controle total ali. Não é um v-sync de verdade, mas pelo menos você garante que ele, em dois segundos, ou três segundos, o tempo que você tiver, ele vai acontecer. Mesmo que ele tenha que pular alguns frames. É, só isso. Olha, eu falei pouco, tá vendo? Tô aprendendo. Não, foi sucinta, cara. Tô, rapaz. Vendo aí, ó. Jacob me mata de orgulho. Obrigado. Qual site tu leu isso? Só eu que li o site da Ski aqui, mano? Só o meu retardado. Não, já tá certo. Não, eu ia dar umas olhadas. Inclusive, no dia que o cara fez a pergunta, se quiser, achei isso na documentação e no eixo. Tá, eu botei aqui no initState e só pra eu ver se ele vai fazer isso aqui. E ele não fez. Ficou uma mão de nada. Porque a gente vai precisar de colocar este cara aqui ao redor de um animated builder. Poxa, por que que é o animated control? Ah, tá com isso que tá em cima. É o que? Não, não. É que eu me vi na cabeça que era um animated control, mas daí o leak tava ali em cima. A gente continuou. Vai fazer. Não, mas se eu fizer errado, galera, vocês podem... Não, é. É, eu que tô nas drogas. Tá mal. É. É que eu tô nas drogas. Vai ter um build, não? Isso, é o build aqui, ó. E aí ele recebe duas coisas. É o context e o child. A gente vai... Vou falar desse child. E aí só pra ver se ele vai funcionar. Beleza. É. E aí basicamente o que ele tá fazendo é isso, né? Ele criou aqui no init state, já mandei ele aqui animar pra... Ele tá segurando. Mandei ele animar pra 1. E... Show de bola. Bonito, hein? É. E a gente podia, por exemplo... É, fazer aqui um... Ah, melhor ainda. Melhor ainda. Fazer aqui, ó. Repeat. É, que é mais legalzinho. Ah. É, e aí a gente tem um duration. Eu acho. Període. Por que que eles chamam de período aqui? Só Deus sabe. É, acho que podia ser, inclusive... 2. É... Aquele interval, né? Javascript zero. Ah, meu Deus do céu. E o revê, se tu... Você sabe que o repeat, ele é novo no Flutter, né? É, antigamente novo. Antigamente não tinha. Antigamente você tinha que fazer na mão mesmo ali, o ford na frente, contar quando ele chegasse no zero e voltar. Aí os caras tiveram a brilhante ideia de colocar o repeat. Aí eu... Pô, que legal, velho. Caramba, vocês são muito gênios. Bota fé, bota fé. E tem esse flag aqui, reverse, também. Que que ela faz? Quando ele chega... Ah, tá. Basicamente, galera. Porque você tá repetindo pra trás, né? E se você tirar, é lógico que ele repete pra frente, né? Isso. Ele vai completar duas vezes, sei lá. Não, ele vai sempre de zero pra um. Ó, quer ver? É... Ó. Ele vai fazer isso aqui e ele vai resetar, ó. Tá vendo? O reverse, ele vai... O padrão do controller, né? Ele sempre vai de zero até um. Acho que tem como customizar esses valores aqui. É com o twin. É, mas... É o quê? Não, não. É só os animations lá. Tá completando o que você tá falando. É, e aí, o que acontece? É... Quando você tem o reverse, na volta, ele faz de um pra zero também, né? Então, ele vai de zero até um, de um até zero. E fica repetindo nesse ciclo. Por isso que ele preenche e volta. Cara, basicamente, é isso aqui. Agora, vamos... Bonito. Fazer as coisas doidas, né? É... Ok. Tem um esquema. Não sei se eu falei disso agora. A gente tenta botar esse cara aqui como... O que vocês acham? Colocar como... Implícito já? Ele já tá? Não. Não, mas aí é que tá. Na verdade, ainda não. Deixar... É... Você não tem que melhorar um pouquinho, ele ficar um pouquinho mais grosso? Posso colocar. Vamos lá. Ali? Mais grosso e mais ao centro, né? Não, aí ao centro ele falou que ele vai fazer com o transform, né? Não. Ao centro, vocês dizem... Esse cara aqui? A gente pode diminuir o tamanho dele. A gente pode mexer no offset aqui, né? Por exemplo. É porque ele tem que começar de baixo, ali no canto inferior, o primeiro ponto? Ou ele abre dali mesmo? O que? O que? Ele começa dali mesmo, no ponto da animação? Ele tá começando aqui? É pra ele começar daí mesmo? Ele começa do zero aqui. Ah, tá. Aqui, você tá falando? É. É, começa daqui, aham. Tá bom. Será que não deixa eu arrumar ele? Então, o que eu disse era isso aqui, ó. Eu faria isso aqui, né? Rotate. Como que é? Rotate. Qual nome? Ajuda aí, galera. É transforme, Rotate? É transforme.matrix4. Não, não, não. Nem vem. Já tem um ponto Rotate ali, tu quer complicar o quê? E como que é aqui? Angle. Radiando é... Ele tem que botar sete em cima, porque cada um funciona do jeito. É, do mesmo jeito ali, ó. Do Pi também. É isso aí. Então, vamos lá. Deixa eu importar o math aqui. Curiosidade, você sabia que o Pi dividido a dois, ele dá Fi, que é a unidade da beleza? Que tudo que é colocado a Fi é considerado bonito? Fi... Tá. Tá, só isso mesmo. Beleza. Beleza, então. Tá bom. Beleza. Fi pra você. Vai ser Fi. Vai ser Fi. Agora tem uma pergunta. Por que que não Rotate? Pará. Ai, ai. Calcula... Calcula o círculo na hora de fazer. Não usa o... Eu acho que é o Flutter Clean. Era pra ter feito isso aqui, né? Ó, a gente só botou ao redor do marker aqui. Verdade, cara. Não, deixa pra lá, depois a gente vê. Ah, tá bom. É... Beleza. E... A gente vai agora pro cross. O cross é mais... Dá mais luz de cabeça. Tá, precisa ter que fazer a animação voltando, o X voltando. É, esse é doido, esse é doido. Quer fazer a implícita logo? Então é ele, que aí fica mais legal. Isso, vamos lá. Boa. É o seguinte. Tem um macete aqui que a gente pode usar. Que é o seguinte. O marker aqui. Eu pensei aqui, né? Daí a gente tem o enabled. Aí ele vai circular ou voltar. E essa aqui que vai editar o comportamento. E aí a gente tem que passar aqui o enabled. E eu vou começar como false. Porque ele começa a ser vazio. É... Ok. E aí esse cara vai ter que ser passado pra cá também. Mark across, mark o circle. Enabled. Tá? Enabled. Enabled. Legal. É... E aí... Esse aqui é o pulo do gato agora. Eu vou... Fazer o seguinte. Bota o final logo aí do enabled só pra gente já. Ah, tá. Vai. É... Eu sei porque ele não tava funcionando. O uso no ângulo tem... Na Math, na biblioteca Math, tem uma variável rotate. Ou tem um... Tem uma função chamada radians. Você passa... O ângulo que você passar mais 180 é o ângulo referente à posição lá de cima. Eu acho que ele tem que... Tem que ver também o alinhamento, né? Pra ele poder rodar. Senão ele vai rodar e acabar ficando lateralizado. Não, é isso que eu tô dizendo. É... Transforme. É... Transforme ponto rotate. Aham. Aí... Você vai usar no angle uma função chamada radians da biblioteca Math. É... É ponto radian. Não compreendo. Eu importei certo. Radians. Botou. Tem certeza, cara? Ah... Ah... É... Vector Math. É Vector Math. Foi mal. Vector Math. A gente tem que adicionar, inclusive. Ah, sim. Esse cara é da hora, velho. Ele te dá um monte de... Ele dá muito help. Ele dá muito help. Lá, porque o relógio não tava com a direção certa. É... Vector Math 64. É... Cara, os caras queriam fazer as ponturas com o divider, cara. Agora eu lembrei. Aí você passa o ângulo... E eles usaram outro divider... Caraca, mamãe. Gambiarra tem limite, velho. Era um divider horizontal, velho. Você tá por fora do que fizeram. Você tá por fora do que fizeram. 45 aí é referente ao... O estado que ele tá agora. Eu coloquei como? Eu coloquei uma variável antes. Que seta o ângulo que eu quero baseado lá em cima. Mais 180. Wait, what? Coloca o ângulo que você quer. Mais 180. Mais... Aqui? Sim. Esse 180 é porque o 180... Ele começa a contar de baixo. Eu não sei por quê. O que Deus quis assim. O que Deus quis assim. Eu fiz assim o spot-tab do meu relógio. O meu relógio funcionou. O que Deus quis assim. Não, peraí. Ele não tá indo porque tá com o erro de sintaxe aqui. Show. É. Colors. Ah, é. Eu acho que esse cara lá tem... Tu vai ter que botar um S lá. Tu vai ter que botar um S aí nesse vetor. Porque ele tem um color também. S. Não. Coloca um show. Coloca um show pra vim só ele. É, só um show rádios. Pronto. Acabou. Ih, Fausto. Eu abro meu relógio agora, cara. O que você tem a dizer em sua defesa? Meu relógio tá funcionando. Exatamente assim. Não, pode baixar aí, cara. Funciona na minha máquina. Funciona. Mas é boa. Isso aqui é legal, porque... Pra mexer com ângulo sem isso é um inferno. A gente podia substituir aqui, por exemplo, em vez de fazer esse cálculo aqui. Pronto. Então vamos lá. Vamos simplificar. Simplificar. Também prefiro. Essa biblioteca salvou, né? Então a gente vai ter aqui 360. E mais algum lugar? Acho não. Acho que só isso. O comportamento vai ser o mesmo, mas ficou mais legível aqui pra gente. Ah, legal. Tranquilo. Ah tá. O ShootRepaint, né? Às vezes, dependendo da propriedade, a gente não quer pintar novamente pra economizar processamento. Então a gente poderia, por exemplo, aqui, esse Custom Painter aqui, esse cara. Por exemplo, a gente não quer se o ClipPath for igual ao ClipPath atual, se de repente, se for diferente e se... Isso aí, basicamente. Se for diferente. Se for diferente, a gente pinta. Se não, não tem nada que fazer. Já tá pintado corretamente. Ah tá. Voltando lá no... Implícito. A gente vai ter o nosso Nabled. Passamos o Nabled pra cá. E aí a gente não vai precisar mais desse Stateless, porque a gente vai usar um hack. A gente vai usar um hack muito doido. Tem mais controller, mas... Calma aí. Calma aí. Marca a circle, tá certo. Em vez de a gente usar Animated Builder, tem uma coisa muito bacana, que é o Twin Animation Builder. E aí... Mas tu não ia fazer a controlada? Só pra gente ver o pessoal, eu sei que você ia fazer na mão. Não, esse aqui seria o controlado, né? Eu só não botei o... Eu só não botei o evento de clique. Se quiser que eu coloco o evento de clique, eu posso colocar... Não, pode ser, pode ser. Mas... Você que queria fazer tudo na mão. Deu pra entender? Deu. É... Tá, onde que eu tava? Tá. Twin, Twin. Ele tem um Twin aqui, aí a gente pode criar nosso Twin. E ele vai de... Começa em 0, vai até 1, que é o... A gente vai até 1. E... Ponto Animated, não? Aqui. Deixa eu ver se não. Ele já aceita... Ah, ia ser direto? E ele tem aqui um rolê que é... Qual o nome? É Builder também? Isso. Mas ele aceita... Ele tem um int, né? Também, né? No int. Ah, tá. No charge. É porque... Por causa disso. E aí ele tem aqui o value. Ou a gente pode chamar de próprio ClipPath. E o child. Ah, eu não falei do child, né? Vou falar agora. E acho que ele tem um duration também. Só naquele lugar lá que ele chama de período, cara. Pisar. Duration. Eu tô botando muito pra gente poder enxergar legal isso acontecendo. Ele não é mais stateful, então vai dar erro aqui. Vou ter que dar um hotload. Ó, beleza. Só por ele ser... Tá com... É... Com esse enabled, ele já... Já nem morre. A gente passou... Inclusive... Peraí. Ah, não. Oh. Oh. Aqui. Se for enabled. Um. Se não, zero. Então agora, de fato, ele não vai fazer nada. É... Qual o lance desse Twin Animation Builder? Você pode usar ele pra qualquer coisa que tenha o Twin. E caso já não exista um componente especializado pra aquele tipo de animação. É... Isso facilita muito pra... Animação é mais simples, né? É, por exemplo. Se você quiser um... Animação inicial, né? Tipo, você iniciou ali a animação da lista, quando a lista soa e surge, né? Isso, isso. Só que... Eu vou fazer com... Com setState também. Você vai ver que ele vai animar... É... Também. Porque ele identifica... Essa condição aqui, ó. O Twin Animation Builder, ele sempre vai de onde está pro próximo. Por exemplo. Neste momento, ele é zero. Se eu jogar pra um, ele vai pra um. Se eu jogar pra zero de novo, ele vai de um pra zero. Entendeu? Ele sempre vai do estado anterior. Eu vou... Vamos mostrar isso. E como que a gente vai mostrar isso? Eu vou botar um estado aqui nesse cara. Vocês se importam? Só pra gente... Não. Eu vou botar aqui um... Vou... Enabled... É igual a... Começa com o falso. É... Vou botar esse circle aqui em volta do... Tá todo mundo, né? Cara, na real, você não precisa porque você definiu lá em cima. Pra você definir o estado inicial, você já definiu ali no construtor. É, eu podia botar só aqui também, né? Verdade. Enabled tool. Verdade. Viu aí? Nada acontece. Deixa eu tirar esse cara aqui. Pam, pam, pam. Enabled, tô passando pra ele. Enabled, enabled. Não, é beleza, mas... Como é que ele... Como é que ele vai atualizar isso aí? Eu não entendi. Tá passando aqui. Enabled, marca o circle. Vai ter que dar o set stay. Pra ele rodar. Ah, é porque eu passei no cross, né? Tem que ser no circle. No cross não tem nada. Ah, é? Não, o cross ele não fez ainda. Isso. Aí, ó. Ah, tá. Opa. Opa. Int não é subtipo. É... Define no twin. Abre o cochetes e coloca... Abre as... Ah, sim. É, é, é. Tem que botar o generics lá também. Não, você não precisa. Se você botar o generics, você pode definir aí como int. Que ele vai... Ele vai intercalar sozinho. Isso evita muito erro besta, velho. Você pode botar 1 e 0 aí à vontade agora. No begin também. Você lembra da época do Dart quando ele não tinha isso? Eu não. Você tinha que usar exatamente 1.0. Eu não quero lembrar, cara. Eu não quero lembrar. Não quero. Era horrível. Mas aí, basicamente, como agora é listateless, né? Se a gente mudar aqui, o Hot Reload já faz nosso set aí, ó. Sem precisar de... Ah, ele vale. Né? E é isso aí. E agora, ele é implícito, né? Do nosso ponto de vista de quem for usar isso aqui, esse cara tá implícito. Se você botar true, ele vai fazer pra você. Se você ocultar também, ele vai... Ele vale. Sabe? O Thiago tá perguntando aqui. Por que que não rotaciona o canvas, em vez do widget? Ah, tá. A gente tinha batido nessa tecla, né? E aí, o meu argumento foi o seguinte. Se a gente for botar a rotação aqui, quem for usar esse componente, ele vai ter que fazer uma rotação em cima pra desfazer essa que tá feita aqui. E, por exemplo, suponha que a gente exporta isso aqui pra uma lib. O cara não vai poder fazer o Rotate aqui dentro. Entendeu? Porque o Default do Flutter é esse. Se você mexe no Default, então você tem que explicar pro cara que você mexeu no Default e ele vai ter que se preparar pra que o... É. Aí, aí... Aí, aí... Aí, o que que eu prefiro? Eu prefiro não mexer com rotação aqui, transformação, nada disso. E deixar pra quem for usar o widget, fazer aqui, né? Por exemplo, se o cara quiser rotacionar isso aqui, ele rotaciona. Mas, deixar no controle dele por outro aqui, né? Da forma como ele quiser fazer. Pode fazer lá, é. É. É porque depois aparece o Claudinei aí, usa a lib, dá problema, já viu. Então, aí é... Tá, só deixar isso aqui mais bonito. Botou aqui. Botou aqui. Eu vou quebrar isso aqui. Nossa, não vou quebrar não. Ficou feio. E... E Draw Path. Beleza, cara. Esse é o nosso... É o nosso Circle implícito já. Animado implicitamente. Né? Botar o Enabled Tool. E aí, assim... Como vocês quiserem passar isso aqui, né? Pode ser... Pode ser Stateful, pode ser, sei lá... Gobex, pode ser Block. Enfim. Né? Como vocês quiserem transformar isso aqui. Agora, vamos no Cross. No Cross a gente ainda não fez. Vamos fazer. Mesmo o lance daqui, né? A gente também vai ter essa propriedade de Enabled. E, assim... Tá um pouco sujo aqui. A gente podia, por exemplo, ter uma... Uma interface aqui que define, né? O cara que tem essa propriedade. Os dois herdarem... Um de cada herdado, esse cara em comum, um do Absect Class e tudo mais. Não tô entrando muito nessa ideia aí. Pra gente não... Não ficar muito complexo. Tá. E o nosso Mark Cross aqui, ele aceita... Um final... Não. É? Isso. Inclusive, tem uma coisa aqui que... Peraí, galera. Peraí que eu me perdi. Ele ainda não tem isso aqui, né? A gente chegou lá depois. Beleza. É... Ele vai ter aqui o mesmo lance, ó. Que tá aqui no nosso... Vai ser um... Custom Paint também. E outra coisa é que, assim... Eu nem... Ele vai ter aqui o Painter, que vai ser o nosso... É... Ah, tá. Outra coisa, né? Esse aqui pinta só círculo. A gente tem que ter um pra pintar só X. Dá pra melhorar isso aqui. Acho que depois que a gente fazer o... Esse do X, a gente... É... Refatora esse código aqui. Deixa bonitinho. É... E a gente vai ter nosso agora... Vou chamar de Cross Painter. Ia chamar esse aqui de Circle. Só pra... Circle Painter. Esse aqui é o Cross Painter. E a gente faz ele aqui também. Então... Class... Cross Painter. Extend. Custom Painter. Mesmo lance. Ele vai sugerir pra gente fazer a mesma coisa lá em cima. Não parece que tira um pouco da magia quando você descobre que... O teu... O teu app bar, o teu controle, as coisas primitivas do Flutter... Tudo feito com Custom Paint. Você fica pensando... Puts, acabou a magia. Eu acho massa, cara. Isso dá um poder muito da hora pra gente, assim. É. Você pode fazer qualquer coisa, né, velho? Inclusive, quem explora muito é o Flare, né? Que é aquela lib de... O Flare não. Flame. Que é a lib de jogos, é... Basicamente, quando você usasse o Flutter pra jogos, ele utiliza muito o Custom Paint de fazer os sprites dele. Muito da hora. Quem é que quer falar aí? Essa liberdade aí do Custom Paint que a gente tem com o Flutter. Eu tava até conversando com um dev Android nativo. E ele falou, cara, eu tava vendo você fazendo as telas, né? Eu tô fazendo a migração de um aplicativo. Ele falou, então, eu tava vendo você fazendo as telas lá e... É fantástico. Você colocou o app bar lá com os negócios rapidinho pra eu conseguir botar uma customização no app bar. Ele falou que foi um parto, foi tudo muito difícil. Eu falei, cara, acho que é uma das grandes magias, assim, do Flutter. É justamente essa facilidade da gente conseguir fazer essas particularidades aí, né? E tudo em cima de uma coisa simples, né? O Custom Paint aí, ele usa tudo em cima do Canvas. Eu acho muito legal isso, cara. É da hora mesmo. Eu... Basicamente, vai ser a mesma ideia aqui, né? Construir o PF e tudo mais. Mas futuramente, quando a gente fizer o Refector, que a gente tiver implementado o X, isso aqui, a gente vai não copiar e colar, né? Vou fazer de um jeito que a gente não precisa de fazer isso. É que basicamente a gente podia ter um Painter só, só pra adiantar um pouco, né? A gente podia ter um Painter só. E da mesma forma que a gente faz isso aqui, inclusive, não precisava nem de ser dois widgets. Isso podia ser apenas um, Custom Paint, e trocar só o Painter dentro dele. Concordam? Concordo. Então, esse é o nosso próximo passo aí. Mas vamos terminar essa implementação primeiro. Manda aí. Uma ideia aqui, né? Depois você podia pegar esse código aí, colocar lá no nosso repositório do Floodress, e aí ter dessas duas formas lá, né? Ter duas Brands lá, com a forma que você tá mostrando aqui e com esse Refector aí. Ah, pode ser também. Como é que fica depois, pra galera até comparar depois o código um com o outro. Aham. Beleza. Tá. Galera, o X, ele é um pouco mais complexo. Ele tem duas etapas. Vamos lá, vamos destrinchar isso. Ele tem isso aqui e esse aqui. A questão é que o primeiro, isso aqui representa 50% da animação, concorda? E aqui é os outros 50%, né? Isso aqui tudo é 100%. O nosso Creeppath, do ponto de vista aqui do... Ele sempre vai de 0 a 1. Então, quando eu passar 50, no caso do X, ele tem que equivaler a 1. Ou, quer dizer... Gente, calma. Confundi. Como que eu vou... Deixa eu tentar botar isso em palavras. O que você tá querendo dizer? Tô tentando, tô tentando. Ó, vamos escrever e aí vocês vão entender o problema que eu vou bater. Beleza. Vamos fazer só o X, sem o progresso ainda, sem considerar esse... Ah, tu fala da animação, né? Porque tem que fazer um e depois fazer o outro, né? Isso, isso. Mas vamos fazer só o X, sem considerar. A gente tem o nosso Path aqui. O Path, como vocês lembram ali ou não, não sei. Ele começa, o ponto zero, zero dele é aqui. Opa. Aqui. Então, a gente começa no zero, zero. A gente quer fazer essa seta azul daqui até aqui. As dimensões é dada por size. Size. E esse ponto aqui, vocês concordam comigo que aqui é size.height e aqui é size.width, né? É o comprimento. Então, é isso aí. Vamos fazer essa linha aqui. Então, a gente vai fazer o path.ed.com.cat. Obrigado, é... Obrigado, autocomplete. Que eu não tenho que decorar essas coisas. E aí, beleza. A gente tem o size. Então, o X eu vou andar aqui, ó. O X é na horizontal. Eu vou andar o comprimento. Size.width. E o Y eu vou andar na altura. Size.height. Como é um quadrado, né? Esse e esse são iguais. Mas só para deixar didático, eu estou deixando eles separados aqui. Esse way.defe.height. E beleza. E aí, no final, a gente pinta isso aqui. Canvas.drawPath. E já está o cara aí. Ó. Beleza. Está pintado aí. Ok. Tem a segunda linha. Então, vamos fazer a segunda linha. Agora, lembra que a gente... Quando a gente veio para cá, agora a gente está nessa posição aqui, ó. Então, essa posição a gente pode chamar de comprimento e altura, né? É a posição comprimento, posição altura. Para a gente fazer a próxima linha, a gente vai ter que andar para cá e fazer a próxima linha para cá. Beleza? Então, vamos fazer isso. A gente vai fazer o path. A gente pode fazer o move to. Para a gente... A gente está para cá. Para a gente voltar para esse ponto, a gente vai andar menos o... Inclusive, eu prefiro o relativo, tá, gente? Relative move to, que é sempre o ponto que a gente estava. Mas depende aí do que você estiver fazendo. Eu acho mais fácil, nesse caso, isso aqui. Como eu estou nesse ponto, eu vou andar menos o que eu andei antes, que foi o comprimento, né? Então, eu vou voltar. Então, eu vou andar menos size.withf. A altura, eu não vou mexer nela. Então, a altura eu permaneço em zero. Dado que eu... Agora eu estou nesse ponto, mas eu não desenhei nada. Agora eu vou fazer uma nova linha. Path.line2. Opa. Line2. Como eu prefiro o relativo, relative.line2, ele também tem. Ele vai de onde eu estou. Qual a diferença do relativo para o normal? O normal, ele é absoluto. E eu acho que... Não tenho certeza, mas eu acho que ele parte sempre desse ponto aqui, olha. Sim. Sim. Entendeu? Então, o relativo, ele pega de onde estava? Isso, exatamente. O que a gente fez até agora. A gente começou em zero aqui, veio para cá, eu usei o relativo para me mover para cá, e eu vou usar de novo o relativo para fazer para cá. Entendeu? Isso é uma delícia, porque no JavaScript você não pode fazer isso no Canvas do JavaScript. Não tem o relativo. Você não tem o relativo absoluto separado, né? É, eu já não estou ligado, né? No HTML do... É, mas vamos lá. Ok, em X a gente vai andar... Lembrando, para cá é positivo, para cá é positivo. Então, em X a gente vai andar para cá, e em Y a gente vai voltar para cá. Se para baixo é positivo, para cima é negativo, né? Então, é size.width, em Y a gente vai voltar, então menos size.height. Show de bola. Está aí o nosso X. Deu para entender, galera? Ó, descemos aqui, movemos para cá, e aí, olha, isso aqui é o resultado de andar para cá no comprimento e subir aqui no comprimento. É isso, temos o nosso X aí. E aí, se você quiser, você pode fazer nessa sintaxe aqui, fica bonito, eu gosto, particularmente. Posso pedir uma coisa? Manda. Faz aí, sem um relativo, só para eu ver a diferença ali, só para ver como ficaria esse mesmo cálculo. Só para eu entender, o meu cérebro está meio bugado. Eu não sei nem isso, é. Para você usar o relativo, eu acho que aqui você teria que alterar o vídeo. Você altera o cálculo. Você vai dar um... Isso eu já estava até pensando em fazer ser o relativo, entendeu? Porque eu nunca lembro que ele existe. É, eu estou lembrando. Você vai dar um move to, aí você tem que definir que ele vai para size.widit. Isso, aham. No caso, no lugar de... Vai trocar, né? Ele vai para size.... É muito mais fácil, assim. É, aqui ele fica em zero. Zero. É, vamos desenhar aqui só para a galera acompanhar, né? É... No absoluto, seria isso aqui, né? A gente começa aqui e a gente desenhou essa. Beleza. Como o... E aí continua a mesma coisa, né? A primeira linha continua a mesma coisa, bem tranquila. A gente já está aqui e a gente só quer chegar aqui. Para... No absoluto, a gente vai ter que dar um move to para esse ponto aqui primeiro. E esse ponto, ele é o... Zero. Isso. Ele é zero em x e altura em y. Então, zero em x, size.height em y. Agora que a gente está nesse ponto, a gente pode fazer o line to para... Opa. Pente. Aqui. Esse ponto. Que é a mesma coisa, né? Então, ele vai fazer o negativo. Isso. Para a altura. Isso. E positivo. Então... Aí, ó. Viu? Não funcionou. Só que aí o ponto que ele está indo é o... Ele está indo para menos size.height. Ele tem que ir para a metade da altura. Metade? Não. Tem que ser zero aí, pô. Aí é zero. Ah, é verdade. É verdade. Caraca, olha aí. É porque é pro, tá vendo? É absoluto, tá vendo? É verdade. É zero. A altura é zero, é verdade. Isso. Ah, tá. Então, relativo. Eu, 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 o absoluto, eu me locomovo. Não me locomovo, né? Mas eu tenho o diagrama global ali. Aí, quando eu vou no relativo, ele se movimenta dali de onde ele está. A partir da última que ele estava, exatamente. Ah, tá. Legal. É, então... Isso aí, para você fazer animações que dependem uma da outra, um path completar o outro, é mais da hora você fazer com o relativo e fica mais simples. É. É... Sabia não. Só para... Fazia tudo no absoluto, que nem um retardado. Esse, esse, ó, esse ponto aqui, né? Ele seria o, ao comprimento e zero em, na altura, né? Esse ponto aqui, ele é zero, zero sempre. Esse ponto aqui... Para você estar com a mesinha, não tem condição, não. Esse ponto, ele é, é, zero em x, mas ele é a altura em y aqui. E esse ponto, ele é comprimento e altura. O absoluto, você sempre enxerga desse jeito, né? Por exemplo, se você quiser desenhar para esse ponto, você vai ter que calcular aqui, baseado nisso aqui, qual que é esse ponto aqui. Aí, é mais complicado mesmo. Hum, legal. Hum, legal. Pô, beleza, cara. Já valeu a minha noite, já. Tô falando toda vez, nesse desafio, sempre aprendo alguma coisa. Não tem para não discutir, velho. Beleza. Mas aí a gente vai voltar aqui com o relativo, porque é realmente mais mão na roda. Eu acho mais intuitivo também, tipo, pô, eu tô pra cá, é só chegar um pouco mais pra cá, beleza. É mais fácil de explicar. E tranquilo. Agora, a gente tem que fazer isso andar baseado lá na nossa porcentagem do ClipPath. Vamos fazer isso. Bem, vamos só mocar aqui um valor aqui, ó. 0.5, por exemplo. Aí, batemos aqui no problema que eu tava tentando botar em palavras, que é o seguinte. Quando o cara passar 0.5, o que ele tem que desenhar? Só essa parte aqui, olha. Opa. Só a primeira linha. Isso. Quando for maior do que isso, a gente vai desenhar a segunda. E tem mais um detalhe, né? A gente vai desenhar só parte daquilo ali. É, então vamos lá. Eu sei que é um pouco complicado de visualizar. Pra você ter 50% realmente, só a linha. Porque senão ele vai tratar como sendo o path todo e não vai dar o salto. Como é que é? Exatamente. Aqui, olha. Vezes. Vai ter o Clip aqui, ó. Que isso aqui vai ser também. Vamos mostrar isso acontecendo. Vou fazer só a parte de cima. Sem isso aqui. Então, se for na metade, ó. Ele veio até aqui. Entendeu? Se for 1. Vai ter tudo. Só que, qual é o problema? 1, na verdade, não era pra fazer só esse aqui. É pra fazer os dois, né? O 50% era pra ser isso aqui. Então, qual vai ser o macete? A gente vai pegar esse Clip e multiplicar por 2. E tratar tudo como 2. De forma que, quem for usar, só vê de 0 a 1. Mas internamente a gente sabe que ele vai de 0 a 2. Deu pra acompanhar? Uhum. Beleza. Então, a gente continua aqui. Eu tô mocando aqui esse valor. Depois a gente joga pra ser... Pra gente pegar daqui mesmo. Deu pra dar. Beleza. Então, a gente faz Slime 2. É... E... Peraí, peraí. Tá. Só pra fazer essa transformação que eu falei. Ó, vou anotar, gente. Porque essa parte é... É... Vai de 0 a 1. Só que o nosso aqui é igual ao Clip vezes 2. E esse aqui vai de 0 a 2. E aí, a gente vai usar esse cara aqui. Pra multiplicar. Entenderam? Uhum. Agora tá certo, né? 50% Desenha esse cara aqui. Ok. E aí, se eu der um 25%, Ele tem que fazer metade daquele cara ali. Se for 0, ele faz nada. Tamo progredindo. E aí, se for 75%, Vai estourar. Então, o que que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que limitar Esse... Esse valor aqui, olha. O que que a gente... Como a gente pode fazer isso? A gente pode fazer um... Minimo. Você pode fazer um if normal. Tipo, se for... Quebra o contrato. Não. Não, não, não. É que os meus caras de C Sharp odeiam if else. É, então. Então, você pode... É... Só... Cadê? Onde está? Vamos... Você pode perguntar aqui, né? Tipo, ó. Se o clip for maior do que 0.5, Então... Aqui vai ser 1. A gente não quer... Né? Mas... É... Eu acho mais enxuto fazer dessa seguinte forma aqui, ó. Peraí. Isso aqui é mínimo. Corrente de clipe ou 1. Deu pra entender? Esse cara vai ficar preso nesse intervalo. É... Deu pra entender, galera? Vou... Posso desenhar também. Pode. É... O gráfico disso aqui... Eu acho assim... A gente está batendo um pouco de matemática, né? Mas acho que não tem como fugir muito disso. É o gráfico de mínimo, né? Então, por exemplo... É... Todo valor que for... O meu mínimo aqui seria 1. Tá vendo? Então, como que seria esse gráfico? É... Ele cresce aqui... Vai crescendo... Até um ponto em que aqui ele vai ficar parado. E esse ponto, justamente, é o 1. Deu pra entender? Não. Sempre que esse valor aqui for... Esse valor aqui... For maior... Vai chegar um momento que ele sempre vai ser 1. E é justamente isso que a gente quer. A gente não quer estender o desenho mais do que ele deveria. Não. É... Tranquilo. Tudo bem, Fausto? Tá quieto, cara. O meno! É... Beleza. Agora, tem um outro lance. Esse cara aqui, a gente só quer desenhar se for maior. Então, aqui não tem como fugir. Se o corrente clipe for maior do que 0.5... Opa! Maior do que... Perdão. Na verdade, é o clipe. É o... Ah, tá. Tá falando. Ah, tá. O corrente clipe é a nossa transformação. Mas não faria diferença também, se você quiser... Não, de boa. Não dá. Então, aqui é path. Aí ele faz o path. Beleza. Só que aqui, a gente tem que fazer o cálculo ainda do... Pra onde a gente vai. E o cálculo vai entrar justamente aqui. É... Tá. E quem é esse cara? Tem que fazer uma diferença aqui. Então... A gente pode subtrair, por exemplo... Coloca no escopo, né? É... A gente pode... A gente... Como é? Ah, tá. Foi mal. A gente pode subtrair aqui, ó. Corclip. Menos ou igual a 1. Porque... Vocês concordam que se a gente já desenhou esse 1 aqui... A gente pode tirar, porque a gente já desenhou? Tranquilamente. É... E aí, beleza. Agora a gente faz o mesmo lance aqui. A gente vai fazer o... Bezes. Eu subtraí aqui, porque senão a gente ia ter que fazer a subtração aqui, ó. E aí... 75. Vamos testar o 85. De forma que como 1, ele vai fazer tudo. Agora a gente já tem o necessário aí pra... Já tô transformando aqui, tá, gente? Pegando a propriedade da... Beleza. É... Ok. Tudo certo. Tudo certo. Já vou jogar naquele... Aqui ele tem um clip. Clip path. Já vou substituir aqui, tá? Como a gente já viu como que faz esse esquema aqui, acho que a gente já pode ir direto aqui. Vocês concordam? Vamos lá. Stateless. State. LessWidget. Mesmo lance. A gente tira esses caras aqui. Opa. Esse cara não. A gente vai envelopar esse cara num twin. Opa. Twin Animation Builder. Ele aceita um twin. Que vai... Seguir aqui é a dica do Fausto. Ele começa em 0. E vai até end 1. Ele tem um... E ele tem um... Builder. Cara, eu falei do child e eu ainda não expliquei o child, né, cara? Clip path child. O que ele tá pedindo aqui? Ah, duration. Duration. Um segundo aí pra ficar bem visível. E esse valor é justamente esse valor aqui. Ok. E aí a gente tem que perguntar. Ah, enable... A gente já botou aqui? Não. Ok. Final. Enabled. Boomer. E aí a gente adiciona essa propriedade. E esse cara é required. E aí a gente pergunta. Não, pô. Ele não é required. Não. Ele é igual a Fausto for the post. Isso, isso. É verdade, verdade. Normal. Se tiver ativo é 1. Se não, é 0. E aí vamos brincar aqui de enabled true. Não, peraí. Eu investi? False. Ah, tá. Beleza. True. Não, beleza. Nada, sabe? Não, tem que dar um... Tem que dar um hotmail e restart. Ah, é porque era... Stage 4. Iiii. Iiii. Marker cross. Acho que eu não tô passando aqui em cima. Aqui, ó. Eu senti, não é? Show de bola. Só dar um restartão aqui. Garantir. Incrível, galera. Incrível. Show. Beleza. Vamos fazer um reflector disso aqui ou como vocês querem prosseguir agora? Faz logo o joguinho. Sabe? Vamos... Podia fechar por hoje duas horas já de... Caraca, verdade, né, velho? É... 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 Cara, eu... Eu... Né, como eu falei, eu não entendia nada de animação. Eu tô aqui... Achando fantástico. Tô entendendo muita coisa. Principalmente... Os desenhos no Paint ali pra mim estão sendo essenciais. Também, como todos os outros, estou aqui boquiaberto com a sua habilidade de escrever com o mouse. Você vai ver. Ele não tá com o mouse, cara. Ele tá com a mesinha. Aquelas mesinhas de design. Não é, rapaz. Tá aparecendo mesmo. É... Cara, a gente pode fazer aquele esquema, né, que eu falei. Botar esse código aí. Depois a gente faz um reflector também. Põe duas brands lá pra ver como é que fica certinho. Acho uma boa. É, acho uma boa. Vamos finalizar aqui. Eu acho que pra finalizar você poderia só ir lá no main e criar o grid com todos e botar só o gesture pra quando clicar e um e outro. Show. Só essa logicazinha, besta. Aqui, a gente vai botar um stateful aqui pra não... pra gente não... É, pra fazer o setState. Uhum. É, bora lá. É... Tá, o que que eu penso aqui, né? O grid... Vou voltar no paint, galera. Só... É... Normalmente faço essas coisas aqui no papel, né? Mas pra... É... Nossa Senhora, pelo amor de Deus. A gente quer nove posições aqui, né? Então, seria isso aqui, correto? Um grid 3x3. É... Vamos fazer uma matrix mesmo, uma lista. É... E aí, posição 00, né? 01, 02, 01, 01, 01, 02. 01, 02. Beleza? Concordam? É... E aí a gente pode ser, inclusive, uma matriz de booleana, né? Bem... Bem comum, inclusive... Bem comum em jogos. Então, bora lá. É... A gente vai ter aqui uma list... de lista... de booleano. É... Tá errado a sintaxe aqui? Tá na época, você não terminou de digitar. É... O que que a gente vai chamar isso aqui? Digite. Matriz, tá bom. Pode ser isso aqui? E aí a gente pode ter inicial aqui, né? Só pra... Uma, duas, são três. E aí a gente vai começar todas como... False, false, false. Não precisa nem de initState. Buildão aqui. Beleza, galera? Ó... Posição 00, 01, 02, 10, 11, 12. É... Poderia ser int também, né? Pra galera aí que vem de outras... Acho que um jogo mesmo, seria uma matriz esparsa, né? A gente só teria... Um aqui e tal. Mas, enfim. É... Tá, vamos lá. E a gente quer buildar... Esses caras aqui. A gente pode fazer... É... Uma coluna com três rows, né? Então, vamos lá. É... Uma coluna... Com três... Então, vamos... Sai esse cara aqui. Deixa eu só ver qual versão aqui que tá. Deixa eu jogar pra... Acho que 2.6, que aceita... For loop dentro. Não lembro. É... Vamos fazer o for aqui mesmo. Então, vamos lá. Tirar esse container aqui. For... É... A gente pode chamar isso aqui de... É... Qual? É, tem que chamar lá, né? A row? Ah... É, isso, isso. Tá certo, tá certo. Row in matrix. Matrix. A gente vai renderizar aqui uma row. Isso mesmo. Olha aí, ó. Eu tô sabendo. E... E aqui... For... Não, aí você já pega já lá mesmo. Já pega a lista e já faz o map nela e já retorna já a lista. Eu ia dizer isso, tipo... Três pontinhos. Tu nem precisava, na verdade, fazer dessa forma. No map, tu dizia que um era row no primeiro map e no segundo dizia que era column. É, exatamente. Tu pode fazer só com o map aí. Manda aí, manda aí. Digita aí. Digita aí, então. É... Dá uma vírgula aí. Porque eu tenho um toque. Aí, essa é a primeira... Essas aí são as rows. São as rows. Todas as rows. Então, no plural lá. E aí, a partir daí, você... No caso, é um plural. São todas. E aí, você pega... Agora, você vai pegar de uma por uma. Então... É, você vai retornar uma row, né? Não, mas você vai ter que retornar um array, não é? Aí, primeiro. Você entendeu? Primeiro, você pega... Primeiro, você pega o list... No final do map, bota logo um to list. Isso. Ah, não. Sim. Eu não esqueci. Aí, agora, aí dentro... Não. Aí dentro ainda você... Não. Aí dentro... Você... É... O que que tu acha, Fausto? Do fazer... Faz aí mesmo. Não, é. Faz aí mesmo. Children. Children. Aí, tu bota rows. Eu ia fazer de festa. É, fica muito complexo. Aí, map. Pronto. Tá aí. Cada elemento vai ficar dentro aí. Lembra de dar o to list, Bruno. É, tem que dar o to list desse aí também. Esse map também. Pronto. Tá bom. Qual é o nome do nosso componente? Marquei. Marquei. Matrix. Marquei. 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 Aquele código mesmo do Kao O Hadug Caraca, é verdade Isso aqui Deixa eu botar a nossa aplicação Ah, e tem um Vamos botar um decoration nesse cara Ah, ele precisa de um height Height 60 60 Decoration Deixa eu só botar uma borda Box decoration Border Border all Aí você pode botar um também Não pode botar um ponto sério não Se quiser trabalhar com a Spectrate Eu ia dizer isso Eu só trabalho com a Spectrate Não dá estresse Não, não Descarte É lá em cima Não, faz aí A column centralizada Que aí depois a gente Tipo É que você tem que dar um tamanho É, num center já tá dando né Enfim, era pra pegar tudo já Também acho né Eu tive esse problema, pera aí Pera aí, deixa eu ver Dá um show debug paint É na row mesmo É, no main Isso aí É, beleza E aí a gente quer um gesture detect Aqui pra pintar eles Então vamos botar esse cara aqui Pode ser aqui, pode ser aqui Vamos botar Vamos botar Na verdade eu prefiro no container Porque a área de contato é maior É, eu ia falar isso É, mais ou menos Porque a gente sabe que internamente Ele tá colado né, mas Do ponto de vista de quem for usar Ele pode não saber isso Então a gente bota ele de fora Ele vai fazer um setState Ah cara, mas a gente vai ter que fazer aqui Esse for É o que eu tava dizendo Ele tem que ter um tipo Ou aí entra aquela história que eu falei Ah, pra tu pegar qual que tu vai modificar Mas tu não tá pegando a referência ali debaixo Se você não trocar ele aí Ele já não vai trocar a referência inteira? Porque você tá trabalhando com lista, não tá? Ele não fecha pela referência? Se tu pegar o Ezinho ali e trocar ele Ele já não vai trocar? Não precisa estar Mas não precisa estar Não, eu acho que não Mas é que dá na lista né É ponto Ao invés de boole Tu poderia usar o estado Que ele não pode trocar Tem que ser Então, tem que botar o E Não, o E igual É invertido Tira esse E aí De dentro do setState Da closery de dentro É da closery de dentro Ah, é verdade Verdade Aí você tem que receber né O Ezinho É igual Pronto Não sei se vai dar Não sei se vai dar Não sei não É, acho que não precisa não Mas vamos visitar Não, mas você passou Ah, você passou o Ezinho Tem que ser pelo index Tem que ser pelo index mesmo Tem que ser pelo index Tem que ser pelo index né Por isso que ele pegava a referência e eu trocava É Mas vamos lá Vamos Não, eu digo pra trocar de Mas isso aí vai funcionar pra Dar play Mas pra você trocar Ah, peraí, peraí Olha só, olha só Olha só, olha só Não, já que A gente tá fazendo assim ó Faz ali embaixo o roles Aí você faz um get Faz aquele get Aí você bota o Ezinho dentro né Pra ver se Pra ele pegar ele né E aí você troca lá dentro dele Tipo assim Só pra gente testar É só porque agora tá divertido Abre aí um scope aí Abre um scope aí Só pra gente ver Aí você pega O roles O roles O roles ali ó O roles ponto Aí ele tem um negócio Tem um negócio pra pegar né Que você passa o elemento Não, acho que não é o element edge Aí no caso ele tem que Não, aí teria que ser o Não, é porque É porque tá é Eu acho que é o where Ah tá, entendi, entendi Tem que ser é ponto First where Não É ponto, é ponto First where O que? É? É ponto Não, vou tirar o roles É ponto Ah Não, pô É o Leano Ah, pois Faz aí o roles aí ó Não vai porque ele vai pegar Ele vai dizer assim ó First where Tu vai pegar o primeiro bullying Exatamente Primeiro falso Não vai dar certo Ah, não vai dar certo Que nem um objeto né É Ai que rai Acho que era mais fácil Só ir pelo index mesmo É pelo index mesmo né É por isso que eu tinha pensado Naquele for Que eu sabia que Não, não, mas dá certo Dá certo assim Não, pera Não dá não, não dá não Não dá cara Não dá No map tem como No map tem um construtor que ele retorna o index Não dá, ele não pega referência Tem que ter realmente o index lá Tem que fazer com o for mesmo Que bosta Que bosta Mas tô de novo Rapaz, é o seguinte Tecnicamente você não precisa se você Só faz Só faz Só faz É só faz Vai Mas Em minha defesa É porque eu já estive aqui entendeu Eu já tinha batido nesse problema Mas Mas Se tivesse uma solução Inovadora aí Foi pô Só piseira Criou uma extension de list É Então vamos criar Isso no index A não ser que você queira Criar um objeto E dizer se ele é x e y Pode dizer que Né? Em vez de ser false ali É, não, não, não Só tô falando Pode fazer do seu jeito aí Só tá conversando aqui Pode falar Em vez de ser false Na verdade É porque é o que eu disse Se você tivesse Criado um enum Com um null type Você só retornaria O pointer vazio lá dentro E você só precisaria de um tipo Aí o tipo lá em cima Seria do Do Marketyple Bota o trick index Do mesmo jeito É, se tivesse usando o MobX Não teria acontecido Aí eles é isso Com o MobX Você colocaria Isso Essa lógica do click Pra dentro do Você colocaria a lógica Com o MobX não seria nem pinter Mas Verdade Com o MobX Com o MobX Você colocava um ob7 Num custom paint Fazer tudo pra você Vamos lá Vamos lá Aí tá fazendo Eu tô só encher o bolo Não, mas eu acho Você cheguei no nosso nível Que o O Biof tá babando No MobX Antes da gente Antes da gente entrar na live A gente tava conversando O Biof tava mutado O Biof chegou no meio da conversa Sobre isso MobX Manda Eu trabalho com isso agora Menos 1 Hum Não é Matrix I não? Não é Lempo menos 1 I, J, ó I, 0, 1, 2 I, J, 0, 1, 2 Segundo foco Segundo foco Segundo foco 24 lá 24 Ah Pô, essa linha 24 Ah E não é um i também ali dentro? Aí, ó Aí, não? É Pessoal, a gente tá põendo pra Matriz É foda essa pô É, pra você ver, né? Vocês acham um programador bom? Eu paguei pro básico Ó, chegou aula 3 aqui da Stel Vou jogar amanhã, só Tem ó Tem ó Tem vídeo do teu também, né? É Tots Bem bom, melhor vídeo Beleza E aí a gente vai ter aqui o nosso, por fim Glória a Deus Gesture Detector Hoje eu vou falar as melhores ferramentas do Foto Melhores ferramentas do Foto É Não estou lendo Isso aqui vai ser Matrix Na posição E J É igual J Negado Porra Dava Não precisava ter refatorado isso tudo Caralho Agora já foi, vai Não vou falar agora não Incrível, galera, ó Doido demais Aí, ó Tá travando aí É a internet que tá travando Porque aqui tá ali isso É, aqui tá demais Caramba, que dólar Tá dando pra ver? Aconteceu? Tá, tá, tá Ficou bonito, ó Já tô pensando até numa É, numa 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 Num progresso, sabe Circular Um progresso, sabe? Sim, sim Aí tira o A borda ali, eu acho que vai ficar bonito É É, é o que a gente botou aqui É meio É Mas isso aí Tem alguma empresa chamada Jogo da velha? Ia ser da hora Ter um splash desse jeito assim Algo Tem algum negócio geriátrico assim Ia ser da hora Não, bota branco, bota branco, bota branco Pode ser também Pode ser também Só que aí Aí a gente tem que adivinhar É Nossa, isso aí pra fazer login, né, cara Fazer senha, tem que colocar É Mas é isso aí, galera Acho que deu Deu pra pegar Eu vou subir esse código aqui Do jeito que tá É Agora Finalizando agora Mas faltou o x ainda Então É o que você sugeriu, né Em vez disso aqui Podia ser um objeto Do seu enum É Então, é o que eu falei Você coloca o enum type Seguir o enum Daí tu vai ter que fazer um variável Não, aí você só checa lá dentro, porra Dentro do próprio Dentro do próprio objeto marker Você vai fazer a checagem Se for null Beleza Mas daí tu vai ter que checar Qual que é o player que tá jogando Daí tu vai ter pra saber qual que é Se é um x ou uma bota Mas você sabe O primeiro toque é um O segundo toque é bola A regra de negócio tá bem clara aqui pra mim Você nunca jogou um jogo da velha? Sim, mas tem que botar um contador de toques então Não, não precisa ser contador de toques Aí no lugar de você passar a matriz aí Você passa embaixo Tira o enable não precisa Porque se for É, pronto Se for diferente de none Ele não pode ser abelidado Agora tem que botar lá em cima na 30 É, tem que botar aí na... É... Puta, mas aí a gente tem que... Ah, tá Ah, vamo lá então Pronto, a gente já tá aqui Vamo aí Vamo aí Vamo aqui ó Marketype atual Vamo chamar de play atual Pronto, aí ó Play atual Aí fica de desafio pra quem tiver vendo De usar mobex aí E fazer uma parada doido Tá aí Isso aí Ele começa com o... Ele começa com o... Ele começa com o request lá depois e... Isso Continua de onde ele começou né Isso É... Começa com o círculo aqui ó E... Agora apaga tudo e faz com o map ali Então Eu não queria falar Mas assim É... O for... Você sabe que o... O for... Ele é basicamente O mesmo coisa de você aplicar um ponto for it Uhum Então a gente podia ter trocado aquele map por for it Por for it E ter continuado do mesmo jeito É verdade É verdade Só que... Eu só acho que tá um pouco tarde né Pra isso, mas tudo bem Então, só que só lembrei depois também É... Qual o nome do negócio aqui que a gente tá chamando? Play atual Play atual Play atual é igual... Se o play atual For... O círculo Então... E... Marketype ponto... Eles tão chorando pra ficar até agora velho A gente virava dois dias Dois dias não Não, não fala não Que eu lembro logo do Facebook Eu lembro daquele clono do Facebook que a gente não terminou A gente construiu três telas velho Só eu acho Eu bem sei da manhã mano Sei que alguém... É... Isso aqui vem primeiro Foram quatro desafios... Foram três desafios cada um a tela No Facebook lançou a cartada dele com o WhatsApp Não, não foi... Foi o WhatsApp e o... Eu tenho... É o WhatsApp e o LX que tá querendo processar normal Aí ó... Aí ó... Tem que botar agora um Animated pra colocar um Curved Ah não, dá pra você colocar uma curva lá no Animated Como é que? Uma curva lá que também... Ah, tá... Tá chatão né? É, tá chatão Também é Bota pelo menos um Ace em Out Agora, tem um problema aqui Mas aí fica como desafio também Que é o seguinte A gente tá sempre fazendo flip Por exemplo É... Ó... Deu pra enxergar o problema? Aham Ele tá sumindo Ele não tá fazendo de volta Por quê? Porque a gente tá trocando o Panther Entendeu? Por isso que a gente precisava de uma referência Tipo, se esse cara é um X Ele tinha que ser um X até sumir Entendeu? Não é só botar um If lá se ele for... Se ele for... Se ele já não for Noni e você não muda nada? Não, aonde? Onde seria? Aí ó... Aí é no SideState ó... Se ele não for Noni Se ele não for Noni então você não muda nada Ah... É, você pode colocar no primeiro aí Se ele for diferente de Noni Já dá um return É, isso aí Acabou Exatamente Ele não altera a Matrix Ele não altera nada Ele só vai aturar a Matrix Se a Matrix atual for nua Se ele só vai ter um OneTap Não, bota um OneTap lá ó... É... Bota um Ternário lá mesmo lá ó... Se ele for... Se o... Se o Matrix ali ó... Matrix foi usado ali Matrix e J É... Matrix e J Foi... Foi igual a Mark Noni Então ele retorna nulo Se não ele retorna o que foi ali Acabou Não, se for Noni ele retorna... Não, é o contrário Não, é isso aí mesmo Não, se for Noni... Foi ó... É o contrário Ah, é o contrário, é o contrário É o contrário É diferente de Noni É diferente, é Isso... Mas... Mas... Vocês estão ligados que... Dá um Hot Restart Não, dá um Hot Restart Não tem... Ah, é verdade... Não, peraí... Não, não, tá certo É porque nulo O OneTap não vai fazer nada nunca Mas é pra ele não fazer nada mesmo É... Se ele for diferente de Noni Não é pra ele fazer nada Ah, tá... Entendi, entendi Aí se você tentar clicar de novo Ele não vai alterar Entendi... Não... O que vocês estavam pensando É diferente do que eu tava... Eu tava pensando Quando ele clicasse Ele poderia desfazer Mas não era isso que eles estavam pensando Boto fé... É porque a regra do jogo Você não tem história, né? Pô... Agora você tem... Agora você tem... Agora tem que fazer a segunda parte Que é o riscado agora Deu bolinha ali ó... Eu boto... Não, eu boto fé... Eu tava inclusive pensando em implementar isso também Mas aí a gente pode deixar pra próxima Eu refatoro Subo esse aqui Vou subir o refatorado Na verdade vou deixar esse original aqui Numa brand separada E a gente deixa o refatorado na Master Pra galera poder ter como referência E aí na próxima A gente faz o riscado Com a regra aqui ó... Fechando... Se for na diagonal Se for aqui... Se for em cima Aí a gente vai ficar bacana E faz uma IA também daí Isso... Na próxima... Na próxima live a gente termina o jogo Bota uma propaganda Sobe e ganha E a IA quem vai fazer é o BeWoof Ele falou aqui É isso aí, cara Bota a IA né Galera... A IA desse jogo é só um monte de div E não tem como ganhar dela É... É... É porque as regras já estão bem definidas né Pra ganhar né É mesmo Galera... Você só tem um jeito de ganhar daí Ô... Sávio... Tem uma pergunta do Thiago lá Ah... Dá uma lida lá fazendo favor Porque... Eu nem... Nesse horário meus olhos já não enxergam mais nada Deixa eu... Vai de mim, vai Se todo desenho começa na origem 00 Porque quando desenhamos um arco Ele começa no middle right É... O edit... É... Vírgula edit dividido por 2 Ah... Bota fé, vamos lá É, BeWoof Eu tenho que compartilhar de novo Abre o Paint de novo aí É... Estamos aqui Vamos lá É... Todo... Todo o Custom Paint Ele começa do 00 Né Não tem... Não tem exceção No... Cadê? No Circle Ele tá falando dessa linha aqui né O arco Seria isso aqui? É... Porque a sintaxe do arco aqui é o seguinte Isso... Esse aqui é o... É onde ele tá localizado Isso aqui é o ângulo inicial E esse aqui é o ângulo de varredura E ele sempre joga No centro Desse... Desse retângulo aqui ó Desse rect Então... É porque Esse cara aqui facilita Entendeu? Eu poderia... O path ele tem Um... Eu poderia por exemplo Sei lá Fazer um move to Pra algum lugar aleatório Sei lá 2,2 por exemplo E aí eu desenhar um... É... Aí... Move to Sei lá 2,2 E aí... É... Fazer um... Um arco... Um arco relativo aqui O arco de point Enfim Mas... E fazer outro ponto E fazer todo o desenho Isso... É... De forma que a gente teria alguma coisa assim Por exemplo É... Tipo... Fiz uma linha pra... Pra cá Ah... Clássico... Fiz uma linha pra cá Aí... Fiz um arco Pra... Peraí... Pra cá... Meu Deus... Paint, galera Paint Tentando Vamos supor que isso aqui Ponto inicial, ponto final e o... Isso... Isso... Aqui... Vamos fingir que tá bonito, tá gente? Aqui... Aí a gente termina aqui, olha É... Isso aqui seria o quê? Seria uma... Borumbar, por exemplo, né? Bem tranquilo de fazer É... E... Tá vendo aqui? A gente tem um arco aqui Né? Nessa região aqui Tem um arco aqui Tem um arco aqui Poderia ter arco aqui também, se você quiser É... Muito gay, muito gay E... É um Mickey, né? É... E aí... A tortuguita, poxa! É... Mas enfim, o ponto é que... O ponto é que... O... Aquela assim... Aquele método ali que a gente usou especificamente Que era o mais fácil que a gente tinha pra... Pra atingir isso Ele centraliza... É... Já no... No rect pra você Ele bota aqui, olha É... E aquele size sobre 2 É... Cadê? Ah... Ah... A jarque... Não, é... Porque é isso mesmo Deixa eu... Deixa eu explicar da maneira um pouquinho mais técnica É... Pra você... Pra você desenhar qualquer círculo Você tem que ter um ponto central Que vai definir o raio E a partir disso ele vai desenhar o arco ao redor desse... Desse ponto É... Quase todos os painters que tem no... Quase todas as linguagens que trabalham com interface Ela trabalha dessa forma Você define um rect E dentro desse rect você desenha o círculo Ou seja, você vai... No caso ali ele tá passando o... O rect do tamanho inteiro do canvas Então ele vai centralizar esse círculo dentro do canvas Meio que... Vamos assim... O padrão dele é de trabalhar isso É... Não, acho que... Vou explicar... Vou explicar de um jeito que eu entendi Porque Deus quis assim Faz e acredita É... Mas eu acho que ele tava falando desse... Eu acho que ele tava falando desse método aqui, olha Que era o draw circle O draw circle Ele aceita o offset É uma parada que eu tinha mostrado lá atrás Uhum... Cadê o... Cadê o... E aí ele aceita um raio aqui E aí eu tinha passado o size Gente, vamos finalizar aí que a minha esposa já tá mexendo aqui Já tá querendo que a gente finalize Vamos finalizar, deixa eu só resolver dessa maneira aqui, olha É... Eu tinha botado esse size comprimento sobre 2 Por que que eu botei o comprimento sobre 2? Acho que foi nesse exemplo que eu tinha dado Uhum... Foi porque... É... Voltando aqui no pente O nosso rect É isso aqui O nosso comprimento Ele vai aqui Nosso comprimento sobre 2 Né? Vamos supor que seja aqui E aí Na nossa... Na trigonometria aqui, olha Pá O... O... O diâmetro É o tamanho total E o raio É o... É metade do diâmetro Dentro do rect aqui Do nosso size O raio É justamente metade do comprimento Entendeu? Por isso que eu tinha colocado É... Aquele... Size Com o comprimento Poderia ser a altura também Já que é um quadrado Sobre 2 E aí é isso Ele vai desenhar esse cara aqui todo Usando este raio Né? Que multiplicado por 2 Dá o diâmetro Que vai bater com As extremidades do rect Que tá ao redor dele É... É isso aí É isso aí galera É... Alguém tem mais alguma coisa A falar aí? Uma pergunta? Fala logo Tess Ah... É... Peço desculpa a vocês Porque... Ah... Eu conversei com o Sávio Hoje, era umas 5 horas da tarde Falei, pô cara Fala uma coisa rapidinha Pra gente lá hoje Sobre animação Ele, tá bom, vamos preparar um negócio aqui Mas é pouca coisa, tá? Aí já tem duas horas aí Ah, pô Mas foi bacana, pô Destruindo É... Caramagem Caramagem Não, não Eu tô aqui Sentar ele e o Deivão Sentar ele e o Deivão numa mesa E ficar assistindo Pois é, rapaz E... A gente queria A gente chamou o Deivão pra participar Acho que ele ia umas 4 horas de live se desse momento É, né? É... Não, o Deivão Ele resolve as coisas de uma maneira que você nunca imagina E que você não entende Que você não entende Que você não imagina Mas que funciona É um negócio que... O que importa É, galera É... Eu acho que... Vamos tentar uma próxima live aí com os dois Acho que vai ser muito interessante Próximo Meetup Live aí Agradeço a presença de todos aí É... Foi muito bom Sávio Cara, parabéns, bicho Eu não tenho... Eu tô aqui absorvendo as coisas ainda Que bom que, né? Que é uma coisa que tá gravada ali A gente... Eu vou rever muito Né? Depois eu vou tentar fazer... Resolver esses desafios aí que você passou Achei que ficou muito bom Né? E mais uma vez Obrigado a todo mundo aí que assistiu a gente Vamos ficando por aqui A gente tem o costume de fazer mais ou menos uma hora Uma hora e pouco A gente foi hoje pras quase duas horas e meia de live E... É isso daí Até a próxima Até a próxima quinta-feira, galera Valeu, galera Abraços A todos Vamos...